...biométrico em terminal. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 100 de dedoimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considero aprovada e solicito a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar as proposições da comissão e a realizar audiência de convidados para obter do secretário de Estado de Planejamento e Gestão esclarecimentos sobre o projeto de lei 1205-2019. Eu vou abrir mão na minha, você fala. A gente coloca o primeiro aqui. Passa-se a terceira fase da aula do Diga, compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Indago as senhoras deputadas, senhoras deputados, se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Não havendo, passo a terceira parte da primeira fase da reunião que compreende a audiência de convidados. A presidência agradece a presença do senhor Otto Levi Reis, secretário de Estado de Planejamento e Gestão, que já se encontra aqui na bancada. E também registramos e agradecemos a presença do senhor Fernando Junqueira, assessor-chefe de comunicação da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Também registramos a presença do presidente da comissão de Minas e Energia, que em união conjunta com essa comissão fará o direcionamento dos trabalhos. Deputado, repórter Rafael Martins. E também aqui do presidente da comissão de segurança, deputado Sargento Rodrigues. E da educação, deputada Beatriz Serqueira. E das mulheres... E do direito do consumidor também, que é o Bartô. Deputada Marília Campos. E presidente da comissão de defesa econômica, deputado Bartô do Novo. Aqui está Barra Novo, a gente falando do Novo. Passo a palavra ao deputado... Deputado Gustavo Valadares, autor do requerimento que deu origem a esta audiência pública, para as suas considerações iniciais. Presidente, eu serei bastante breve apenas a agradecer à presença do secretário Otto, que se colocou à disposição assim que terminou a reunião da última quarta-feira, com as representantes do Ministério Público de Contas, para que viesse aqui esclarecer os pontos que ficaram sem, obviamente, naquele dia, sem as devidas respostas. Então, agradecer ao secretário, tenho certeza que teremos uma boa reunião. A minha sugestão é que façamos esta primeira fase aqui rapidamente, para que ele possa dar início, então, às suas explicações, explanações, que eu tenho certeza que vão dirimir quaisquer dúvidas com relação ao projeto. Muito obrigado. E agradecendo a V. Exª também pela presteza em acatar e aprovar o projeto, o requerimento com tanta rapidez. Também, como autor do requerimento, concedo a palavra ao deputado João Vítor Xavier. Sr. Presidente, muito boa tarde. Boa tarde a todos os colegas aqui presentes. Cumprimentando V. Exª pela condução, junto com o deputado Rafael da Comissão de Minas e Energia, desse processo. Primeiro, presidente, colocar que considero que a audiência pública da semana passada foi extremamente proveitosa. Tão proveitosa que o próprio governo, que num primeiro momento questionava a necessidade da audiência, entendeu por bem a realização da audiência de hoje. Isso mostra o acerto, deputado Ulisses, daquele requerimento apresentado por V. Exª para que aquela discussão da semana passada acontecesse aqui na Assembleia. Dentro daquela audiência pública, várias questões foram levantadas e precisam ser aqui trazidas novamente até para a palavra do secretário Otto. Durante a audiência, secretário, nós tivemos a oportunidade de conversar com o doutor Ricardo, que era o representante da Codemiga aqui na reunião, e destacávamos a importância de um ajuste no texto, buscando um pouco mais de segurança jurídica para a operação que seria feita pelo Estado, principalmente resguardando algumas questões de direitos do Estado. Direitos anteriores à aprovação dessa lei e direitos posteriores. Dentre essas duas questões, senhor secretário, duas se fazem muito importantes e que pretendemos incluir no relatório, no parecer da Comissão de Minas e Energia. Primeiro, a questão de resguardar direitos advindos de demandas jurídicas ou de eventuais acordos da Codemig com a CBMM, pretéritos ao ato de encerramento desse processo jurídico. Essa é uma demanda que muito nos preocupa, já tive a oportunidade de explanar a vossa excelência, e também aqui em plenário. Só uma discussão como essa pode ser uma discussão jurídica de 5 bilhões de reais, e isso nos foi confirmado aqui pelo doutor Ricardo. E a outra questão é a questão que diz respeito a uma possível reincorporação da Codemig pela Codengio, ou melhor, a Codemig recebendo novamente a Codengio, já que há questionamento jurídico sobre isso, o que também poderia se transformar num outro embrólio jurídico para o Estado de Minas Gerais, já que quem ganhasse essas ações poderia vir também a questionar juridicamente no futuro os direitos a esses créditos que representam 51% do processo. Então, só dentro dessas duas questões, abre-se o leque para uma discussão jurídica que poderia chegar até a casa dos 10 bilhões de reais ou mais. O senhor me disse, em reuniões que tivemos, que o governo já pensava em tratar disso, através do contorno do projeto, através da proposta que seria levada a público, mas entendemos que é necessário que isso seja resguardado, não apenas pelo contrato, até porque esse contrato não é público hoje. É importante que isso seja resguardado pela lei para que tenhamos uma segurança maior, tanto do Estado quanto até mesmo dos investidores que vierem por ventura participar dessa disputa no mercado. Então, essas são duas questões principais que foram trazidas na reunião, que foram discutidas na reunião, como também a efetivação, através de texto legal, dessa separação do que é hoje o potencial de ganho da Codenji, tendo 51% dos direitos, mesmo após essa negociação e esse leilão público que será feito pelo governo do Estado. De início, presidente, são essas as questões que trago, que deixo ao secretário Otto, para que possamos ouvir a avaliação dele, se ele considera pertinente esse tipo de mudança no lei, no projeto de lei, para que nós possamos, como Assembleia Legislativa, garantir mais segurança jurídica para o processo, para o governo do Estado e para o cidadão de Minas Gerais, se ele considera pertinentes esses levantamentos feitos pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, na audiência da última semana e no decorrer do debate do processo nos últimos dias. Eu agradeço, presidente, e torço para que tenhamos uma produtiva audiência, para que amanhã possamos apresentar aqui o nosso relatório, seguido do relatório do deputado João Magalhães, e, na quarta-feira, possamos votar o projeto em plenário, mais qualificado, mais aprimorado, e garantindo, acima de tudo, os interesses do cidadão de Minas Gerais. Muito obrigado, presidente. Neste momento, a presidência passará a palavra ao Sr. Otto Levy para as suas explanações. Posteriormente, retomaremos a palavra aos deputados. Tenho a vossa excelência a palavra. Boa tarde, deputado João Magalhães, presidente da Comissão de Administração Pública. Boa tarde, deputado Rafael Martins, presidente da Comissão de Minas e Energia, em nome de quem cumprimento os demais deputados aqui presentes. Se os senhores me permitirem, gostaria de fazer uma rápida apresentação na qual eu pretendo, pelo menos, endereçar os principais pontos que eu, pelo menos, anotei, que foram levantados na audiência pública da semana passada. E, já respondendo à colocação do senhor, deputado João Vítor Xavier, sem dúvida, as colocações que o senhor fez de melhoria do projeto de lei são pertinentes e vão ser aceitas pelo governo. Bom, então vamos direto ao ponto sobre a venda de recebíveis da Codemig. Então, primeiro ponto, não é uma operação de crédito. O Estado busca vender valores que têm direito de receber via Codemig, os ativos são valores que o Estado tem a receber, não há coobrigação ou garantia nenhuma por parte do Estado, não traz endividamento, não envolve receitas de tributos, não descumpre a lei de responsabilidade fiscal, não é empréstimo, não é uma operação de crédito. Estou vendendo um ativo. O ativo são os recebíveis aos quais o Estado teria direito no período 2020-2032. Segundo ponto. O Estado abrirá a mão de toda a receita do nióbio? Não. A operação envolve apenas a venda de valores da Codemig. Minas Gerais recebe 20% do lucro líquido da exploração do nióbio. Os 25% do lucro líquido são divididos em duas partes. Codemig recebe 49% e Codeng recebe 51%. O Estado pretende negociar os 49% que recebe via Codemig. O Estado continuará com 51% que recebe via Codemig. Portanto, pelos próximos 12 anos, continuaremos a receber 51% dos 25% da receita de Reut do nióbio via Codemig. Estou negociando apenas 49%. Qual será a estrutura da operação? Será um leilão na Bolsa de Valores, no qual instituições financeiras apresentarão ofertas para comprar os recebíveis do Estado que o Estado recebe via Codemig. A instituição financeira que apresentar a maior proposta será a vencedora. O Estado estabelecerá um valor mínimo. Nós ainda não estabelecemos este valor mínimo. Esta operação será uma oferta através de um fundo de investimento em direitos creditórios, FIDIC. Como será freita essa projeção do valor mínimo? Essa projeção do valor mínimo levará em consideração o plano de produção futuro da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, a capacidade de produção, a projeção de preços futuros, a taxa de câmbio, o volume de vendas e a análise histórica. Levaremos em consideração todos esses seis fatores. o valor mínimo ainda não foi definido. O valor mínimo somente será definido próximo à operação. Por quê? Porque esse valor mínimo ele não pode ser divulgado. Esse valor mínimo se for conhecido das instituições financeiras será lesivo aos interesses do Estado de Minas. Ele irá ancorar as expectativas. Significa que todo mundo irá convergir para esse valor. Volto a dizer, eu nunca afirmei qual é o valor mínimo. eu sempre disse que o valor necessário para o cumprimento das obrigações com os servidores são cinco bilhões de reais. Gostaria de mostrar aos senhores como tem sido o comportamento da variação do preço do ferro nióbio de 1997 a 2019. Os senhores podem observar que o ferro nióbio até 2006 teve um comportamento constante e a partir de 2006 ele iniciou uma escalada e depois ficou algo constante a partir de 2009. Gostaria de mostrar aos senhores a série de preços aí na verdade é de minério de ferro de 1980 a 2019. Coincidentemente o preço do minério de ferro também começa a subir a partir de 2006. O que tem de comum entre minério de ferro e o ferro nióbio? Assim como qualquer commodity mineral no mundo. China existiu o superciclo das commodities minerais que está ligado à superprodução de aço na China que saltou de 100 milhões de toneladas para 800 milhões de toneladas. É por isso que o minério de ferro saiu de 16 dólares e atingiu a 160 dólares. É por isso que o ferro nióbio saiu de 8 dólares o quilo e foi para 26 dólares o quilo. E assim vocês podem comparar minério de manganês e qualquer outra commodity metálica no mundo. Terras raras. O que você quiser comparar a partir de 2006 2007 os preços das commodities no mundo explodiram. até então a análise histórica era um bom método de análise. Eu diria o seguinte, se alguém no mundo fosse capaz de prever o superciclo da commodity essa pessoa não estaria mais aqui. Estaria bilionária sentada lá em Nova York porque ela descobriu o ouro antes descobriu o petróleo antes do petróleo virar o que virou. Então é isso que aconteceu no mundo. Houve o superciclo. Obviamente tudo isso será levado em consideração na definição do preço mínimo. e obviamente após nós definirmos o preço mínimo que será entregue em sigilo à Bolsa de Valores nós vamos disponibilizar a esta Assembleia quais os critérios que nós usamos para definir esse preço mínimo. E é claro que no final das contas o mercado sempre vai dizer se o nosso preço mínimo foi bom ou foi ruim. Se eu definir um preço mínimo muito alto a operação vai frustrar. Se eu definir um preço mínimo muito baixo eu espero que o leilão o corrija. Bom qual que é o prazo da operação? O prazo da operação que nós estamos propondo são 12 anos não existe vedação legal para o período extrapolar o mandato atual e o período foi pensado em razão dos valores necessários para se pagar o 13º e o fim do parcelamento de salários de funcionários do executivo. outra pergunta as reservas de nióbio podem acabar? Bom a reserva medida pelo estado é de cerca de 100 anos alguns furos indicam que eu ainda posso ter extração por mais 200 anos então surgiu aquela pergunta pode ser que aquele ganhador possível ganhador possa em 12 anos extrair mais de 100 anos de nióbio bom na vida tudo é possível né eu posso chegar para o deputado Virgílio Guimarães aqui e falar assim deputado o senhor pode ganhar a mega cena acumulada sem comprar um bilhete pode uma pessoa joga o bilhete ganha na mega cena acumulada e perde o bilhete e o deputado Virgílio acha esse bilhete premiado isso é possível de acontecer mas é bem improvável né então é mais ou menos aí se é possível essas reservas de nióbio acabarem em 12 anos por que o PL 1205 não foi apresentado antes bom é porque eu gosto de usar essa figura né e quando eu assumi a secretaria quando o governador assumiu acho que a gente tinha um um prédio em chamas né então alguns exemplos nós tínhamos obrigações financeiras imediatas em janeiro de 2019 de 8,1 bilhões de reais e uma disponibilidade de caixa de 1,4 bilhões né só essa diferença aí é maior né do que o dinheiro que eu preciso para resolver o problema do 13º e colocar o salário do servidor em dia bom no começo do ano tinha o acordo das prefeituras eu tinha que pagar o salário de dezembro de 2018 eu tinha o 13º salário de 2018 eu tinha os consignados que eram 800 milhões eu tinha o problema do IPSENG do IPSM eu tinha fornecedores então por que que o PL só apareceu agora porque infelizmente existia uma prioridade de incêndios para apagar tinham outros incêndios mais urgentes para apagar e o 13º de 2019 e o fim do parcelamento apareceram agora é uma ordem de prioridades primeiro tinha que sobreviver a esses outros problemas o que que a aprovação do projeto de lei 1205 permitirá permitirá o pagamento do 13º salário de 2019 para os servidores do executivo de uma única vez permitirá o fim do parcelamento dos salários para todos os funcionários do executivo por um período de tempo o PL 1205 não é a solução dos problemas financeiros estruturais do estado de Minas Gerais a solução definitiva passa por outro tipo de discussão que nós vamos ter aqui no ano que vem nesta assembleia com os senhores deputados bom eu acho que que eu me lembre eu acho que foram esses os principais pontos e só colocando deputado João Vitor Xavier com relação a questão de não haver a mistura da discussão da divergência que existe entre os teores de nióbio que está havendo entre a CBMM e o estado e o PL 1205 embora nós estivéssemos pensando que isso ou estava previsto de estar claro em contrato para mim é muito saudável e seria melhor realmente que isso estivesse colocado no PL 1205 para nós essa sugestão do senhor de acrescentar isso no projeto de lei é muito bem-vinda e muito saudável e o outro ponto também de garantir a manutenção dos 49% da Codemig e 51% da Codenj também é outro ponto que vai aumentar tanto para o estado quanto para o possível investidor a garantia da operação obrigado senhores deputados obrigado senhor secretário na sequência vamos dar início aos debates cada deputado explorar de até 10 minutos o senhor secretário terá o tempo necessário para responder o questionamento de cada um do senhor ou senhora deputada e deputada primeiro orador inscrito deputado sargento Rodrigues presidente boa tarde a todos na figura dos presidentes Rafael Martins e João Magalhães cumprimento a todos os colegas deputados e deputadas quero agradecer a presença do iluso secretário Otto Levy secretário na primeira explanação que o senhor nos trouxe já podemos dirimir aqui diversas dúvidas que haviam sido levantadas na audiência pública em relação aqui especialmente a fala das ilustres procuradoras de contas a doutora Cecília e a doutora Sara e alguns questionamentos que eu fiz a elas mesmas eu percebia que havia uma preocupação por parte delas com o Nióbio e como há de todos nós todos nós queremos o melhor para o Estado todos nós queremos que o Nióbio continue servindo como uma fonte de recurso importante para as diversas demandas do Estado mas infelizmente aquela audiência não dava para perguntar às procuradoras porque eram inúmeros deputados que aqui se encontravam mas as procuradoras levantavam apenas o o os problemas mas obviamente elas não têm de certa forma diretamente a responsabilidade de prover esses recursos do Estado então é muito simples para a procuradora chegar aqui e falar olha tem esse problema aqui tá mas e qual é a solução porque isso deputado é que eu fiquei um pouco chateado e o deputado João Magalhães obviamente tentando conduzir a audiência da melhor maneira possível não dava para ele abrir toda hora o espaço para o colega deputado interferir e perguntar por causa da própria dinâmica dos trabalhos mas trouxeram alguns pontos aqui mas eu mesmo deixei claro para a procuradora não é o salário dela que estava parcelado nem será o décimo terceiro dela que estará parcelado porque a situação delas é completamente diferente a constituição federal ela trouxe na separação dos poderes a autonomia de doodécio e aí o tribunal de contas tem lá sua tranquilidade para alguém que ganha o subsídio de um desembargador que é 35 mil reais sem parcelamento é tranquilo eu quero ver para quem ganha 2, 3, 4, 5 mil receber de 2, 3 vezes 4 anos como é que a vida financeira desse cidadão vai ficar então algumas dessas indagações eu queria perguntar para a procuradora então eu falo isso deputado Gustavo Aladás que eu tive eu recebi há poucos dias 20 requerimentos oriundos da comissão de participação popular que eram objetos pertinentes à comissão de segurança pública perguntei aos consultores dos 20 requerimentos que foram aprovados na comissão participação popular e que foram remetidos à minha comissão por causa da questão temática perguntei para os consultores quantos tem impacto financeiro dos 20 16 numa assembleia fiscaliza que nós fizemos e eu já disse isso ao deputado Gustavo Aladás e ao líder de governo olha procure saber que na minha comissão vou começar pela minha a comissão de segurança pública da qual sou presidente nós recebemos lá o comando da PM o chefe da polícia civil do bombeiro o secretário de segurança e as cobranças dos deputados de todos os partidos deputados de da base independente da oposição são muitas as cobranças muitas vou falar da minha comissão secretário que eu falo com um pouquinho mais de de conhecimento cobrança de efetivo de expansão de base comunitária de programas e projetos expandindo na defesa para prevenção dos crimes contra o feminicídio e de todas as formas mas aí a pergunta é o seguinte bom e nós vamos tirar o dinheiro de onde deputado Dal porque as cobranças são muitas então o governo encontrou aqui pelo menos uma solução nesse projeto do Nióbio que ajuda a solucionar parte dos problemas e eu fiz questão de perguntar aqui a nossa assessoria quando é que o projeto deu entrada nesta casa deu entrada dia 9 de outubro e é por isso que insistentemente eu venho cobrando a aprovação do projeto não que o projeto não possa ser aperfeiçoado melhorado e assegurado até porque é o nosso papel mas por que a cobrança que eu sempre fiz e insisti e aí secretário fiz essa contextualização para deixar aqui pelo menos duas perguntas rápidas para um esclarecimento é porque eu entendo que não dá para o próprio poder executivo olhar para o legislativo e falar olha o salário do legislativo está tudo em dia o 10 terceiro está em dia do judiciário dos servidores dos juízes embargadores está tudo em dia do ministério público está tudo em dia do tribunal de contas tudo em dia mas do executivo olha do executivo nós conseguimos viabilizar essa operação que é antecipação dos recebíveis e aqui feitos esclarecimentos pelo secretário poxa então se existe um caminho a minha cobrança foi nesse sentido então vamos ajudar a aprovar o projeto para que o governo tenha condições porque criar um entrave do lado de cá mas sabendo que o outro tem quatro anos que não recebe em dia é fácil para quem recebe em dia é muito simples dizer um senão botar uma vírgula ali um empecilho aqui um argumento aqui e eu até estranhei uma matéria no jornal o tempo parece que as duas procuradoras trouxeram aqui o fim do mundo não trouxeram não porque trouxeram aqui hipóteses hipóteses mas apontar o caminho de quanto o tribunal de contas do estado está economizando para melhorar essa situação financeira ninguém trouxe nada e nem vai trazer e nem vai trazer isso aí eu quero deixar muito aqui muito bem claro secretário o senhor trouxe aqui a seguinte informação que o PL205 não é a solução definitiva para o encaminhamento dessa questão do salário dos servidores na mensagem enviada o senhor fala o seguinte que era para melhorar o fluxo de caixa e eu não sou economista mas sou um legislador atento e quando o senhor coloca na mensagem o governador manda a mensagem dizendo o seguinte melhoria do fluxo de caixa porque o governo ele paga o salário dentro do mês ele só não paga no quinto dia útil porque ele tem que esperar o dinheiro entrando a cada dia para chegar lá no dia 25 e falar olha juntou o restante eu paguei quando o senhor acrescenta 5 bilhões em caixa o senhor consegue botar no quinto dia útil bom não seria isso até os outros meses uma vez o senhor teve dinheiro adiantado e o restante do fluxo não daria para pagar as outras despesas e dentro do planejamento então a primeira pergunta é essa porque quando o senhor fala que não vai solucionar e que depende ainda do regime de recuperação fiscal essa seria uma primeira pergunta e a segunda pergunta secretário se esse projeto tivesse sido aprovado a vamos colocar aqui um mês depois do seu envio no dia 9 de novembro no dia 15 de novembro dia 20 de novembro o senhor já teria conseguido resolver o problema da operação financeira e garantir o pagamento no quinto dia útil em dezembro e o dez terceiro em dia segunda pergunta eu lembrei aqui que tem mais uma outra se esse projeto tivesse sido aprovado até lá para o dia 15 20 de novembro porque pelo que o senhor disse pela imprensa o senhor precisaria no mínimo de quatro semanas se isso se confirma e por fim a minha última pergunta secretário é se o projeto em sendo o projeto aprovado na quarta-feira em segundo turno quanto tempo o senhor calcula que o senhor poderá responder aos servidores públicos falando olha o dinheiro já está em caixa a previsão a previsão é essa e nós conseguiremos pagar o dez terceiro e é bom que o senhor diga aqui secretário esclareça de uma vez por todas porque aqui eu recebi uma alfinetadinha de uma ali de outra aqui uma indiretazinha de uma de outra se esse dinheiro com pagamento com a entrada do recurso da operação financeira é para pagar o dez terceiro é só da segurança e o quinto dia útil só da segurança ou são de todos os servidores civis e militares do estado são os meus questionamentos bom obrigado deputado sargento Rodrigues deixa eu respondendo aqui de da última para as primeiras bom primeiro esse recurso é para pagar o décimo terceiro e acabar com o parcelamento para todos os servidores do poder executivo todos 100% o senhor me perguntou também se tivesse sido aprovado em novembro bom deputado assim eu diria que com quatro semanas a gente provavelmente estaria semana que vem fazendo leilão na bolsa o senhor me pergunta se aprovar se o projeto se a assembleia decidir aprovar o projeto 1205 com as modificações que os senhores acharem devidas na quarta-feira o que eu garanto para os senhores é que na quinta estaremos em negociação com a bolsa de valores e tentarei realizar o leilão desses recursos ainda esse ano pretendo ter essa resposta no início da semana vindoura e obviamente informarei a esta assembleia de quando esse leilão acontecerá obviamente esse leilão será público inclusive os senhores deputados podem lá assistir esse leilão espero que a gente consiga fazer esse leilão obviamente sempre existe um grau de incerteza nesse leilão qual que é o grau de incerteza primeiro na definição do valor mínimo segundo no interesse das instituições financeiras então mas eu sou uma pessoa otimista o senhor fez mais uma terceira pergunta alguma outra pergunta que eu não respondi eu fiz secretário o senhor falou mas presidente só complementando aqui se ele fosse aprovado se o projeto for aprovado quarta-feira qual que é o prazo que o senhor pode estimar que o governo concluiria a operação financeira e conseguiria pagar eu não vou dar um prazo para o senhor mas o que eu digo para o senhor que no início da semana que vem eu vou ter esse prazo e eu vou fazer todo o meu esforço para que ele ainda aconteça esse ano pela audiodescrição deputado Guilherme da Cunha boa tarde senhor presidente boa tarde mais colegas deputados boa tarde nosso convidado secretário Otto Levy e também o público que nos assiste eu vejo uma presença forte aqui da imprensa senhor secretário o questionamento que eu tinha a apresentar ele se destinava mais a essa questão do prazo já tratada pelo deputado sargento Rodrigues que me antecedeu na fala mas de toda forma eu queria aproveitar o tempo aqui para agradecer vossa excelência pela disponibilidade de vir aqui à assembleia de nos trazer as explicações agradecer também aos presidentes João Magalhães Rafael Martins pela agilidade com que providenciaram para que essa audiência pública pudesse acontecer e acima de tudo agradecer aos autores do requerimento pela sensibilidade que tiveram em perceber um certo desconforto ou preocupação entre os colegas deputados após a audiência passada na qual tivemos ali uma série de questionamentos mas não respostas apenas questionamentos apresentados pelo Ministério Público de Contas eu confesso aos senhores que as informações trazidas pelo Ministério Público de Contas não me alarmaram eu lamento que elas tenham iniciado a fala endossando uma opinião uma opinião de visão de mundo uma visão de mundo de que um modelo neoliberal seria detrator aos direitos do trabalhador abriram a fala endossando essa visão de mundo e na sequência apresentaram perguntas que no meu entender foram até bastante básicas como qual que é o verdadeiro objeto do projeto uma questão que está respondida no próprio artigo 1º do projeto de lei mas acima de tudo eu acho importante que a gente tenha a oportunidade de esclarecer uma preocupação que eu percebi que ficou para os colegas que foi se está sendo tratado no 205 é ou não uma operação de crédito e ficou muito claro me parece agora pela fala do secretário já havia ficado claro também pelas explicações dadas pela AGE na nossa última reunião mas ficou claro pela fala do secretário que não se trata de uma operação de crédito que na verdade é a alienação de um ativo e que portanto segue a risca todas as determinações da lei de responsabilidade fiscal e é uma operação juridicamente segura para que possamos realizar uma outra preocupação que eu percebi que também ficou em diversos colegas inclusive tive alguns diálogos com alguns deles foi sobre a precificação um mal entendido certamente um mal entendido de que o Estado teria já fixado como valor mínimo 5 bilhões de reais sendo que a todo o tempo esses 5 bilhões foram indicados como o que a gente precisa para poder cumprir as obrigações com os servidores mas creio que agora diante das explicações do secretário Otto fica de toda forma sepultada essa dúvida indicando com toda certeza que a precificação vai ser feita levando em conta uma expectativa em relação ao crescimento do mercado uma observação também do que foi o comportamento desse mercado a partir do boom das commodities com a China uma previsão das variações cambiais vários elementos complexos serão levados em consideração para que a gente tenha certeza que Minas Gerais não estará se desfazendo de um ativo a preço de banana ou a qualquer outro valor que seja lesivo ao Estado uma demonstração da responsabilidade com que a questão tem sido encaminhada por esse governo e termino aqui agradecendo ao colega João Vitor Xavier que tem um conhecimento muito profundo de todas essas questões minerárias e um conhecimento também desse histórico envolvendo a Codemig e o Nióbio e as disputas com a CBMM pela possibilidade de a gente fazer um projeto que seja melhor do que o que chegou a casa que trate dessas questões em relação ao litígio pela disputa da igualdade de lavra em teores ou em volume de minério que trate também de uma segurança jurídica quanto a participação que está sendo alienada para que a gente se blinde de eventuais variações futuras na distribuição societária da Codemig então parabenizo por essa preocupação e por esse olhar alerta que nos permitiu no seio de um debate fazermos um projeto aprimorado mas eu tenho a certeza que poderei contar com o apoio dos colegas para que esse projeto seja debatido com a profundidade necessária mas que seja debatido a tempo que seja debatido para as reuniões extraordinárias que temos a comissão de minas e energia e a administração pública já marcadas para amanhã e para que possa ser debatido também em plenário até quarta-feira de forma que de acordo com os prazos indicados pelo próprio secretário a gente consiga dar uma solução para os servidores que tanto aguardam o fim desse parcelamento de salários e o recebimento do décimo terceiro problemas com os quais eles já sofrem desde 2016 para que a gente possa dar essa resposta de maneira definitiva ainda esse ano então seu presidente agradeço toda a presteza em proporcionar essa audiência nesse prazo agradeço ao secretário pelos esclarecimentos e agradeço acima de tudo aos colegas pelo compromisso que temos de dar essa solução aos servidores e ao povo mineiro com toda a certeza sem obstrução porque isso não ocorreu até quarta-feira para que a gente tenha enfim a solução de uma injustiça que já se arrasta há tanto tempo que os servidores já não merecem mais um dia sequer de hesitação dessa casa muito obrigado deputado virgílio guimarães senhor presidente secretário ótimo mais pessoas esse assunto da alienação desse ativo já vem desde o ano passado é uma discussão que se prende mais a como fazer e quais cuidados tomar eu já o ano passado mesmo antes de ter mandado parlamentar durante a campanha já me dediquei a esse assunto junto ao antigo governador logo depois também a minha preocupação se prendia muito a questão da segurança jurídica tive a oportunidade de acompanhar também secretário que eu assisti os riscos que cercam um leilão feito uma operação feita com todo cuidado e ser desfeita por uma ação de tribunal de contas assisti isso inclusive o leilão feito pago e tendo que ser desfeito e devolver dinheiro com a excelência deve saber de que que estou falando não vou falar aqui para não mudar de assunto mas então daí a preocupação com a segurança até porque a segurança significa valor se o mercado não tem segurança jurídica o valor cai então a a preocupação ela completamente focada nesse nessa direção nessa direção então eu eu creio que eu não conheço o substitutivo feito pelo deputado João Vitor mas acredito que que tenha esse esse mesmo sentido esse mesmo sentido fiquei preocupado com as colocações feitas aqui pelas representantes do Ministério Público de Contas creio que tudo isso devia ser levado também em conta eu apenas tinha feito entre diversas sugestões que fiz eu pensava em reservar uma parte uma vez que Minas não tem mais uma é um fundo previdenciário para regime próprio foi desfeito já há alguns anos se não deveria reservar alguma coisa para a previdência própria do Ipseng porque eu fiquei preocupado de ver alguns circulando algumas informações de uma aplicação diversa essa lei de responsabilidade fiscal me parece ser clara na aplicação do resultado dessa operação indiretamente poderia principalmente pessoal é uma espécie de uma pedalada para usar uma gíria que não sei se vale a pena mas se uma vez passa aprovada por lei não é pedalada mais passa a ser uma operação legal mas eu acho que ao direcionar o foco para a questão de previdência estrito senso e mesmo a aplicação indireta ser para se colocar em dia o fluxo de pagamento dos servidores me parece reforçar também a segurança jurídica a segurança jurídica tudo isso me parece agora eu queria acrescentar um outro um outro tema não é exatamente aqui mas faz parte do mesmo contexto que nós estamos com essa pressa toda quanto antes fazer essa operação quanto a crise fiscal a crise fiscal está aí nós temos que correr com o outro projeto o 1014 não é por causa de ter mais tempo ou menos tempo para pagar os servidores porque senão nós vamos correr em problemas de anterioridade até eu já tive a oportunidade de ajudar a superar o problema da da noventena que o governo estava abordando eu acho de uma maneira equivocada aquele projeto mas eu queria só deixar enunciado aqui que eu tentei também além dessa de apresentar emendas no sentido da blindagem a esse projeto esse do leilão do NIOB de apresentar emenda no sentido de corrigir um deslize óbvio do projeto 1014 que estava oferecendo uma perda de cerca de 200 milhões na arrecadação do ano que vem eu apresentei também e é o tema que eu quero só anunciar não vou mudar o assunto mas existe hoje uma corrida no mundo para fazer uma tributação absolutamente atual necessária e que nós precisamos fazer esse ano para aplicar o ano que vem que é estender a tributação sobre o ICMS sobre as comunicações a esse oceano de comunicações eletrônicas que estão aí o mundo está debruçado sobre isso eu acho que nós é claro que não fazer nada irresponsável e decorreria mas mais irresponsável ainda deixar de fazê-lo explico para quem não entender a comunicação é tributada telefone internet isso é tributado mas se você tem algo que complementa a comunicação digamos que faz um nexo entre duas comunicações que é isso é comunicação também pegando no tempo do telefone para entender melhor se eu tenho um pegar um caso que eu conheço conheci de perto aqui na vizinha cidade de Betim tinha um grupo de sítios lá que na época era muito difícil de telefone era difícil até se colocava até na declaração de patrimônio para imposto de renda então alguém lá teve uma ideia ter uma série de telefone ter uma central de telefone que cada um ligasse o seu sítio aquela ali e ele cobrava isso esse 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 espaço esse aparelho de fazer isso é comunicação é serviço se é oneroso ele é comunicação claro que ninguém preocupou com isso naquele tempo ninguém preocupou com isso naquele tempo o nosso ex-prefeito aqui de Belo Horizonte vendeu muito aparelho eu conheço muito até o diretor financeiro lá cansou de vender mas isso não era importante hoje isso é super importante se alguém está de um lado fazendo para não entrar em discussão sobre o que é oneroso e o que não é se alguém está no Skype empresarial comunicando que alguém está no outro lado Skype é também empresarial é comunicação é onerosa mas ela não existe se não tiver algo que faça um nexo entre as duas internets da internet de lá até no e não importa se seja no Brasil provavelmente nesse caso que eu citei com certeza não é do Brasil mas a condição é clara isso pelas minhas contas o ICMS ele é muito mais preparado para o imposto sobre o consumo da Europa o Europa está debruçado sobre isso até porque isso vai recair quem preocupa com isso é o Trump porque como eles não pagam nada aqui nem na Europa supondo que sejam todos corretíssimos eles pagam imposto de renda lá se a gente aumentar a tributação cai o lucro lá quem vai arrecadar menos é o Trump não somos nós aqui não eles não tem como transferir para o consumidor daqui essa tributação então eu estou chamando a atenção que nós temos um estudo pronto um projeto pronto para ajudar a conversar com o João Mangarens para não tumultuar não coloquei como emenda apesar que estava com isso pronto o deputado Guilherme sabe disso há mais de um mês atrás para apresentar aqui podemos apresentar como um projeto autônomo se for interesse do governo vamos correr aproveitando ainda ou então entra como emenda o que eu não posso entender é que no sufoco desse joga um bilhão e duzentos mil pela janela que não cai no consumidor brasileiro que não cai no contribuinte brasileiro que quem está brigando com a França é o Trump que a França conseguiu implantar isso lá que eles chamam lá de gafa é só a sigla das quatro empresas gigantes as iniciais então eu acho que se nós estamos correndo atrás para fazer leilão de patrimônio concordo desde que tenha segurança que tenha aplicação correta espero que na discussão que o senhor fez aí com os nossos colegas os nossos colegas João Magalhães e João Vitor Xavier têm encontrado um bom termo mas insisto dentro desse contexto maior de buscar recursos saudáveis saudáveis e viáveis e quanto mais curto o prazo melhor deixar para 2021 por quê? por preguiça? por falta de gente para estudar? se quiser estudar em um dia dois dias a gente estuda principalmente se for para dar um tiro certeiro num lugar que merece receber uma tributação importante e deixe quem quiser reclamar que reclame como o presidente dos Estados Unidos está reclamando da França mas até agora não vi reclamação do contribuinte francês e não vi nenhuma possibilidade de êxito das ações que o país dirigido por esse senhor está movendo contra um país europeu muito mais pobre do que ele quanto mais num país feito o Brasil que acabou de levar uma bordoada aí com a sobretaxa do aço então eu acho que está mais do que na hora de ao lado correr atrás da questão fiscal aprovar o 1014 aprovar essa questão do NIOB com segurança jurídica aprovar também um nicho saudável adequado e de certa maneira robusto robusto para tributar onde hoje tem 100% de de elisão não vou falar que é de sua negação porque não existe legislação para isso mas de elisão com certeza é 100% de elisão por isso eu insisto vamos ter atenção com isso secretário porque nós precisamos de recursos para sair da crise fiscal de uma maneira saudável aqui em Minas Gerais obrigado deputado na sequência concedo a palavra ao líder do bloco Minas tem história deputado Sábio Souza Cruz deputados deputados deputadas primeiro acho importantíssimo ponto levantado pelo deputado Virgínio Guimarães é inacreditável que a gente ainda não tenha avançado nessa linha sobre o projeto 1014 eu quero dizer o seguinte nós vamos ter uma dificuldade adicional porque os jornais trazem agora uma manifestação de que a Federação das Indústrias vai avaliar o desempenho dos deputados então eu acredito que nós devemos apresentar hoje um requerimento para que a FIENG manifeste se é a favor da prorrogação dessas alíquotas extraordinárias de ICMS sobre o que elas consideram superfluo porque alguns deputados podem estar interessados em serem agraciados ao final do ano com o prêmio de reconhecimento que a FIENG anunciou que fará agora em relação aos deputados então esse é um dificultador para que a gente faça essa apreciação e nós precisamos saber exatamente se a FIENG que fala pela sociedade conforme se anuncia nos jornais se ela está favorável a esse aumento de alíquota então eu quero dizer que nós vamos apresentar esse requerimento para que a gente possa orientar o nosso voto de acordo com o pensamento da FIENG que a gente sabe traduz o interesse da sociedade sobre a situação recebida pelo governo é repetitiva essa exposição aqui eu queria dizer que essa exposição embora repetitiva e correta é incompleta por quê? porque esquece-se de falar que o governo que deixou isso também recebeu reajustes sobretudo na área de segurança na área de ministério público na área já consolidados em lei e teve que cumprir e ainda assim depois do segundo turno esse governo conseguiu sustentar eliminar que já gerou para este governo recursos que davam superiores a duas folhas duas folhas não uma só não superiores a duas folhas com a suspensão do pagamento da dívida com a União se a gente considerar que o parcelamento do salário é mais ou menos meia folha e o décimo terceiro é mais uma folha o governo passado deixou para este governo recursos para atualizar o pagamento no quinto dia útil e deixou recursos para o pagamento do décimo terceiro isso costuma ser esquecido ainda faltou dizer que o governo passado deixou o parcelamento que foi dado da anistia que foi votada durante o governo passado e aqueles contribuintes que parcelaram tem feito o pagamento regularmente e que está sendo recebido por este governo e ainda se foram deixados 31 bilhões em restos a pagar é preciso dizer que foram deixados mais de 50 bilhões em dívida ativa que o governo precisa arranjar uma fórmula de receber nós não podemos imaginar que o Estado na situação de dificuldade vai abrir mão de receber recursos aí da ordem de mais de 50 bilhões de reais sobre o projeto eu quero saudar cumprimentar o secretário primeiro pela disponibilidade em esclarecer os pontos levantados sobretudo pelas procuradoras do Ministério Público de Contas também pelos deputados numa demonstração de humildade de negação da presunção da autossuficiência no reconhecimento de que eram necessários eram necessários aperfeiçoamentos eram necessárias as medidas de cautela que a Assembleia tem colocado no projeto de lei numa demonstração de compromisso que os deputados e o Ministério Público de Contas fizeram de preocupação com o patrimônio público que o que está em jogo o que está sendo disponibilizado é nada mais nada menos do que patrimônio público e me tranquilizou também a resposta do secretário ao deputado Sargento Rodrigues de que os recursos serão destinados ao pagamento de todas todos os funcionalismos não só os da área de segurança e eu acredito que o mesmo critério vai valer para possíveis reposições de perdas salariais de carreiras como da ciência e tecnologia do DR da saúde que estão há mais tempo do que a própria segurança sem essas reposições e com certeza esse mesmo critério de universalizar entre os servidores aquilo que é possível ser reconstruído o governo também usará quando for pensar na reposição dessas perdas salariais então eu queria só terminar com essas palavras mais uma vez dizer que nós precisamos pensar a recuperação fiscal um pouco fora do receituário que vem do governo federal que não convém a Minas Gerais o deputado Vergili acabou de falar uma coisa importantíssima hoje os jornais trouxeram uma notícia que eu espero seja desmentida com mais veemência de que Minas estaria por fazer acordo em desistir dos recursos da Alecandia então a gente tem essa dificuldade agora de votar esses recursos que o projeto 1014 trariam porque de fato na interpretação da Federação das Indústrias que traduz os interesses da sociedade eu não sei se elas vão estar favoráveis a que sejam aprovados esses aumentos de reajuste então vamos avançar naquilo que for possível e termino minhas palavras mais uma vez agradecendo o secretário voto pela disponibilidade pela lianeza do tráfico que lhe é peculiar muito obrigado vossa excelência deixou alguma pergunta para o secretário só essa se reajuste no futuro quando forem concedidos vão levar em consideração que também é necessidade de outras categorias que estão até há mais tempo sem essas reposições salariais e eu cito aqui o DR a ciência tecnologia saúde por exemplo secretário o excelência tem a palavra deixa eu aproveitar aqui só completando aqui a fala do primeiro do deputado virgílio guimarães só ressaltar a importância realmente da gente ter a segurança jurídica para a operação porque realmente com insegurança jurídica o que acaba acontecendo é que o valor que a gente acaba arrecadando cai isso é um fato e isso também vai acaba indo contra os interesses do próprio estado de Minas acho que um segundo ponto importante acho que com as as sugestões que eu ouvi hoje do deputado sábado do deputado João Magalhães do deputado João Vitor Xavier e o que aprimorar para aumentar essa segurança jurídica e eu acho que eu acho que é importante também eu reafirmar isso aqui que a gente quer aumentar a segurança jurídica não só para o estado mas também para o investidor porque acho que a gente tem que ressaltar que nós também temos interesse que seja também um bom negócio para o investidor eu acho que o investidor tem que ter a confiança de que na hora que ele fizer essa compra desse ativo que são esses direitos creditórios ele vai ter a segurança jurídica de nos próximos 12 anos poder receber esses recursos porque o estado de Minas vai cumprir com seus contratos acho que isso é importante a gente dizer é importante a gente reafirmar isso que o investidor financeiro ou o investidor privado também ele é importante para Minas Gerais aliás ele é super importante para Minas tem uma conversa hoje preliminar estava aqui discutindo com os deputados e mostrando que porque que o Nióbio é uma riqueza para Minas não é só porque Minas tem uma grande reserva de Nióbio é porque uma companhia como a CBMM investiu em pesquisa e mostrou no que o Nióbio pode ser aplicado e aí mostrou o valor econômico para o Nióbio eu e o deputado Sávio nós temos uma coincidência nós dois formamos na mesma universidade no mesmo curso nós dois somos engenheiros metalúrgicos e hoje eu estava comentando com o deputado Sávio que Minas Gerais também é rico num outro elemento químico chamado europio sabia deputado Luiz Minas tem europio mas o fato de a gente ter muito europio significa o que? nada porque a europio não tem valor econômico o que adianta a gente ter o europio? não usa para nada o que adianta eu ter minas e minas toneladas e toneladas de europio se eu não vou fazer nada com a europio quer dizer o Nióbio só vale o que vale porque a CBMM é uma empresa privada investiu em pesquisa e descobriu que o Nióbio aplicado no aço aumenta a resistência dele exatamente até então finalmente chegando a questão do deputado Sávio sobre as outras negociações ou qualquer negociação a CEPLAG está aberta a negociar dentro das disponibilidades financeiras do Estado em acordo com a lei de responsabilidade fiscal obrigado obrigado secretário na sequência concedo a palavra a deputada Marília Campos boa tarde a todos todas cumprimentando os deputados e deputadas na pessoa do nosso presidente João Magalhães secretário Otto seja muito bem vindo mais uma vez a Assembleia Legislativa o senhor trouxe esclarecimentos importantes depois de muita discussão em plenário reuniões nas comissões que mostram inclusive o papel do Legislativo em cobrar explicações em propor aprimorar projetos sempre defendendo os interesses de Minas Gerais destaco aqui a participação do João Vitor a participação do Ulisses Gomes que tiveram um papel fundamental para que inclusive a gente tenha hoje a oportunidade de falar as explicações que o senhor apresenta avançaram nos esclarecimentos que nós reivindicávamos mas senhor secretário eu queria ainda indagar sobre a abertura que o senhor fez de que se é ou não uma operação de crédito no passado as prefeituras o próprio estado eles faziam muitas operações financeiras que chamavam ARO antecipação de receita orçamentária hoje isso não existe mais isso comprometia muito a vida particularmente das prefeituras que é uma realidade que eu conhecia bem no passado porque se antecipava receita chegava um novo prefeito e não tinha mais a receita até porque ela já tinha sido gasta enfim então era uma dor de cabeça muito grande e era uma operação que era feita com o sistema financeiro se pagava inclusive um juro altíssimo em função dessa antecipação de receita orçamentária o que muda dessa situação para que o senhor apresente nós estamos trabalhando com a questão de antecipar uma receita orçamentária que é antecipar um tributo só que de uma forma diferente não mais diretamente no sistema financeiro mas através de um leilão na bolsa de valores ainda assim continua sendo uma operação financeira então eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso isso me preocupa e segundo foi falado muito na questão de segurança jurídica que eu acho fundamental para que inclusive a operação tenha sucesso mas diria que tem uma outra questão que é fundamental também que é o preço obviamente os investidores vão querer pagar menos muito menos então o preço que o Estado vai apresentar como preço mínimo para balizar o processo de negociação será fundamental nós vamos perder porque nós precisamos do dinheiro agora para não resolver o problema fiscal mas para pagar os salários pelo menos por hora dos servidores e o décimo terceiro nós vamos perder mas quanto nós vamos perder essa é a pergunta qual é o preço mínimo o senhor falou que não pode revelar mas existe um critério existe uma previsão porque duas questões me confundem ainda primeiro essa questão operação financeira ou não que para mim ainda é mesmo que não sendo feita diretamente no sistema financeiro e segundo o preço quanto é que nós vamos perder eu acho que isso é uma questão importante porque nós estamos trabalhando com a questão do equilíbrio fiscal do nosso Estado e equilíbrio se faz com receita futura inclusive e nós estamos comprometendo o futuro mesmo que seja no médio prazo obrigada ok deputada obrigado pelas perguntas bom então vou colocar alguns pontos bom primeiro como a senhora já disse não envolve receita de tributo o dinheiro do NIOB não é uma receita de tributo então isso já é claro na lei de responsabilidade fiscal o segundo que o direito líquido e certo que o Estado tem ele é um crédito de royalty do NIOB cujo valor é incerto porque ele depende da produção do preço e do dólar a senhora concorda que ele é desconhecido tanto para para mim para a própria companhia produtora que é a CBMM porque na verdade ela tem uma expectativa ela tem um plano de produção ela tem um cliente em potencial isso só vira fato ocorrido a partir do momento que a venda é realizada e a entrega é feita então na verdade o Estado ele ele está vendendo um direito apenas ele não tem um valor conhecido e na verdade é isso que a gente vai estar negociando na bolsa aí a senhora me pergunta o Estado vai ter uma perda bom se a senhora disser que for sempre comparar com aquilo que realizou sem dúvida provavelmente o valor que nós vamos receber no presente ele tende a ser menor do que o valor que a gente receberia em valores absolutos no futuro mas a senhora sabe que o dinheiro tem custo assim como o Estado quando ele faz uma dívida a dívida tem um custo o município quando faz uma dívida e a senhora já foi prefeita em contagem quando eu era executivo da Magnesita a senhora sabe que quando a senhora pega um recurso o banco ele cobra um juro sobre isso mas a senhora aceita esse recurso adiantado porque a senhora espera que o benefício realizado compense o custo daquele dinheiro é o custo da oportunidade então Minas Gerais hoje nós temos aí uma dívida bruta de 120 bilhões de reais que é um resultado acumulado aí que vem provavelmente desde o governo Itamar Franco talvez do governo Eduardo Azeredo e pela qual a gente paga aí por ano nove nove e meio bilhões de reais se a senhora falar que esses nove e meio bilhões de reais são uma perda eu diria que é uma perda que permitiu que se construíssem escolas se construíssem hospitais se construíssem estradas que se pagasse o custeio que o estado funcionasse bom então na verdade eu tenho um direito de um crédito que é um valor incerto agora o que que é o que eu diria para a senhora que é a beleza desta operação seja como for essa é uma operação que ela já está redeada o que que é um rede é uma é uma garantia de que seja perda ou seja ganho ele não vai ser absoluto nem para o investidor nem para o estado porque eu não estou vendendo 100% dos créditos eu estou vendendo 49% 51% dos créditos continuam comigo e a senhora há de convir que o investidor corre um risco qual que é o risco é o risco de por exemplo o produtor que seria CBMM ter um terremoto e a fábrica ter um problema sério de produção ele está comprando esse risco tem um risco de haver uma nova crise de 2008 e a gente ter um colapso no mercado de aço isso tudo é possível então esse investidor ele está comprando esse risco eu também estou comprando esse risco porque 51% dessa receita ficou comigo esse investidor ele também está comprando um upside pode ser que o mercado de aço tenha um grande ganho e ele vai estar ganhando nesses 49% que às vezes não foi capturado nesse preço mínimo que eu pus mas nos 51% que eu mantive comigo eu vou estar ganhando esse upside também então o que eu digo para a senhora é que como eu estou vendendo nos próximos 12 anos apenas 49% ou mal ou bem eu estou vendendo 49% e eu fiz um red automático desta operação então eu digo para a senhora que é claro nós vamos ter muito critério na definição desse preço mínimo mas é lógico que como na definição desse preço mínimo existem vários fatores sobre os quais eu não tenho menor controle como dólar produção de aço variação futura de preço que na verdade eu vou estar fazendo a minha melhor aposta assim como o investidor também vai estar fazendo eu fiz um red na aposta do investidor também eu mantive 51% comigo é o que eu posso dizer para o senhor que é uma maneira de eu tentar preservar os interesses do estado deputado andré quintão cumprimentar o presidente deputado João Magalhães deputado repórter Rafael na pessoa deles demais deputados e deputadas a deputada Marília mencionou presidente essa audiência ela faz parte de um processo que corresponde a real responsabilidade da Assembleia do ponto de vista da profundidade na análise de projetos relevantes eu acho que isso tem que ficar muito claro porque quando chega um projeto dessa dimensão dessa natureza é obrigação da Assembleia tomar todas as precauções via de regra na Assembleia ou qualquer parlamento é importante que um projeto saia melhor do que entrou é assim o processo legislativo então eu queria destacar porque três pontos e aí eu fazendo justiça inclusive ao deputado Ulisses que na última reunião estava inclusive na tribuna levantando esses apontamentos primeiro não estava claro para nós essa questão da Codenge e Codemig o 51-49 até porque a situação da Codenge e Codemig é uma situação ainda não equacionada e se fosse a Codenge incorporada pela Codemig se não valer a cisão o entendimento nosso é que seria 100% e não 49% é uma essa questão central nós estamos falando de 51% numa operação então esse ponto me parece que será inclusive objeto de emenda o deputado João Vitor mencionou a outra questão levantada também pelo deputado Ulisses da polêmica da extração do nióbio dessa pendência como disse o deputado João Vitor um filigrama em torno de 5 bilhões de reais olha isso tem que ficar claro que não é objeto dessa antecipação de recebíveis e o terceiro aspecto é a precificação é o cuidado com a precificação então acho que nessa audiência as coisas vão ficando mais claras acho que isso é muito muito importante então eu queria destacar em nenhum momento houve qualquer tipo de obstrução em nenhum momento não teve obstrução na CCJ não teve obstrução naquela na comissão de administração quando o deputado Ulisses fez a solicitação da audiência era exatamente para fazer esses esclarecimentos houve problema de agenda com convidados fizemos votamos em primeiro turno votamos para não ter margem de dúvida mas deixando claro que esses pontos teriam que ser esclarecidos até para um posicionamento posterior que até quarta teremos então eu queria fazer destacar isso e pelas informações que o próprio secretário mencionou já apontar a dificuldade que teremos em analisar o projeto de privatização da Codemig eu fiquei imaginando se há uma dúvida de prazo de exploração entre 100 a 200 anos alguns furos ali já podem indicam que pode ter 200 anos acho que isso faz uma diferença razoável na precificação de uma eventual privatização assim como o deputado sabe eu também gostaria de registrar é um tema que tem a ver porque é recurso a preocupação em Minas Gerais assinar o acordo com o governo federal e fazer uma renúncia de 135 bilhões de reais o governo federal nesse acordo é bom que as pessoas que estão acompanhando essa audiência saibam a proposta de acordo do governo federal para os estados de distribuição é de 4 bilhões ano para todos os estados só Minas Gerais vamos pegar aquela estimativa mais pessimista é 100 bi a otimista é 135 mas não vai receber mas Minas Gerais vai abrir mão de fazer esse questionamento isso também nos preocupa porque é fonte de receita assim como outras formas a gente tem discutido muito esse reexame de renúncia fiscal alguns privilégios eu também deputado eu fiquei preocupado esse fim de semana eu sempre fui muito bom aluno nunca perdi média não mas eu acho pela primeira vez na vida eu acho que eu vou perder média se eu for receber a nota da FIENG parece que vai ser nota então talvez pelos critérios da FIENG eu vou ficar pela primeira vez na vida eu vou ficar abaixo da média mas por exemplo a renúncia fiscal nós temos que fazer o reexame dessas tem muita gente aí que está sendo beneficiada grandes grupos econômicos eu acho que isso tudo aí também contribui na receita e reiterar secretário o deputado Gustavo já mencionou com relação ao projeto 1014 é fundamental que o recurso seja eu já falei eu não tenho problema eu não é nem posição do bloco não porque o bloco tem visões diferentes eu não tenho problema nenhum nenhum de tributação de grandes oligopólios de produtos supérfluos de fato ou que trazem prejuízo ao ser humano e aos cofres públicos no caso de bebida e cigarro bebida alcoólica e cigarro isso é muito claro compromete muito o recurso do SUS com as consequências disso não é não é majoração de imposto porque o imposto já existe é cobrado desde 2012 com o governo então o atual senador Anastasia era governador agora é importante que a finalidade seja cumprida porque hoje basicamente paga folha de pessoal da Emater da Sedese e transporte escolar então seria importante que por exemplo o piso mineiro da assistência social repasse regular e automático para os 853 municípios porque inclusive isso para a justificativa da existência porque aí se você tem uma majoração destinada a uma finalidade específica e você não cumpre aí perde a força inclusive de você manter a majoração esse é um assunto também não tem diretamente a ver com o União mas tem porque trata-se aí da possibilidade de arrecadação de 850 milhões de reais ano mas no mais eu acho que parabenizo aí o Ulisses João Vito Rafael deputado João Magalhães e foi dito aqui eu termino na última audiência a melhoria no projeto de lei traz mais segurança jurídica e isso repercute inclusive no valor que pode ser arrecadado no leilão pela segurança jurídica então a Assembleia está fazendo a sua parte e eu espero que seja colocada uma pedra nesse debate de obstrução porque sinceramente uma discussão dessa beira até a deslealdade política deputada Laura Serrano obrigada presidente inicialmente eu queria agradecer e parabenizar aos presidentes das comissões deputado João Magalhães deputado Rafael Martins e também aos autores do requerimento deputado Gustavo Valadares deputado João Vitor Xavier e deputado João Magalhães que sem dúvida que essas oportunidades de esclarecer cada vez mais pontos técnicos dos projetos que vem do executivo são fundamentais para o aprimoramento dos projetos inclusive para trazer informações importantes para a sociedade e para os deputados da casa também em relação às proposições que são apresentadas pelo executivo e nesse caso uma proposição tão importante e que tem um impacto tão positivo para a sociedade como um todo pensando principalmente que é uma proposição que busca a solução em termos de recursos para que a gente possa colocar em dia o pagamento de todos os servidores públicos estaduais que vem recebendo seus salários parcelados já há praticamente quatro anos e também o pagamento do décimo terceiro desse ano que são obrigações do poder executivo estadual e que a credibilidade a expertise técnica que a gente tem nesse governo hoje no secretariado mostra que é possível através dessa operação mas que sem dúvida precisa ser acompanhada avaliada e que seus pontos sejam esclarecidos para que a gente veja que de fato é a melhor solução possível para resolver os problemas que a gente tem hoje em termos de pagamento do funcionalismo público estadual então na verdade eu não tenho um questionamento específico para realizar eu acho que a apresentação feita pelo secretário Otto esclarece vários pontos que foram apresentados inclusive em audiências públicas anteriores pontos importantes que foram levantados pelo deputado Ulisses Gomes pelo deputado João Vitor Xavier que sem dúvida foram importantes para poder levar esses esclarecimentos tirar dúvidas e aprimorar inclusive o projeto e fico muito satisfeita de hoje ver nessa audiência pública o reconhecimento de vários deputados representantes de vários blocos aqui dessa casa demonstrando que essa audiência pública de fato tem trazido esclarecimentos necessários tem melhorado a compreensão e é esse o papel do executivo é esse o papel da Assembleia Legislativa de fiscalizar os atos do executivo também então eu queria destacar aqui a minha satisfação com o fato da gente poder chegar chegar em um consenso no sentido da necessidade de apresentar esses questionamentos e o fato de que esses questionamentos estão sendo respondidos cada vez mais de forma mais clara de forma mais transparente para toda a população inclusive para poder esclarecer todas as dúvidas que são levantadas pelos parlamentares muito obrigada deputado Ulisses Gomes presidente senhoras deputadas senhoras deputadas secretário Otto queria primeiro senhor presidente na linha do que os deputados falaram eu não posso deixar aqui de eu não posso deixar aqui de registrar veementemente o agradecimento e da mesma forma parabenizar a participação e o papel do Ministério Público de Contas que em algum momento um ou outro deputado mesmo na audiência hoje querendo questionar ou criticar o posicionamento do Ministério Público de Contas em si mas de forma especial e particular as procuradoras doutora Maria Lúcia e doutora Sara o papel a qual elas se dispuseram a fazer foi e é foi fundamental para esse processo e é e será sem dúvida fundamental para o trabalho que a gente efetivamente faz aqui na Assembleia Legislativa elas jogaram e atuaram no mais justo necessário e fiel papel que o Ministério Público de Contas pode adotar assim como o Tribunal de Contas do Estado que órgão auxiliar deveria e que na audiência se negou a participar alegando e aceitando o pedido do governo com referência às respostas e documentação em sigilo então eu ouvi de muitos deputados presidente e secretário de muitos deputados pós audiência a importância do que nós fizemos da audiência que foi feita para o esclarecimento das dúvidas e muitos deles questionando precisou as procuradoras virem aqui para que esses questionamentos fossem ouvidos que bom então longe de querer ser dono da verdade pelo contrário não tinha verdade a gente tinha muitas dúvidas e exatamente a afirmação o reconhecimento dessas dúvidas que levou ao tamanho e envolvimento da Assembleia Legislativa nessas audiências e aí eu quero agradecer os membros das comissões de Minas e Energia da qual faço parte da administração pública de forma muito particular aos presidentes repórter Rafael que reconheceu e aprovou os requerimentos da mesma forma o deputado João Magalhães para que a gente pudesse aprofundar esses debates nós tivemos uma participação maciça dos deputados na votação em primeiro turno 70 votos com o presidente 71 deputados presentes naquele momento e soava para alguns que o discurso os questionamentos que ali pautávamos era obstrução ou era movido por algum interesse político partidário disputa política erraram erraram de todas as formas no pré-julgamento no julgamento na avaliação e erraram sobretudo por não entenderem nada do que estava acontecendo boa parte daqueles que assim entenderam ou quiseram levar a população a entender dessa forma mas ressalto aqui o papel da grande maioria dos deputados e deputadas que compreenderam a importância de aprofundar participaram da audiência estão participando das discussões técnicas aqui estão porque reconhecem os dois aspectos disso primeiro aquilo que me permita assim dizer eu acho que o secretário não é justo o envolvimento do tema mas assim o governo estrategicamente optou de pautar o projeto na lógica do pagamento dos servidores mas se assim foi primeiro nessa lógica de reconhecer a importância de regularizar o quanto antes o pagamento em dia dos salários e do 10 terceiro e no outro aspecto obviamente da importância que é a discussão técnica e a garantia de que o estado não venha a perder recursos o que nas palavras de vossa excelência afirmou o atual o atual projeto ou substitutivo é mais seguro tem mais segurança jurídica e possibilidade de maior arrecadação ou seja um reconhecimento de que o projeto não estava a contento e foi aqui melhorado estava ruim ou não enfim mas e aí reconhecer o papel de vossa excelência ninguém aqui está pedindo troféu para ninguém mas a assembleia cumpriu esse papel quem dera fazer isso sozinho não fiz sozinho a bancada reconheceu isso o nosso bloco reconheceu isso aliás vários deputados reconheceram isso volto a dizer nas duas comissões que promoveram os debates reconheceram isso e no papel que o relator deputado João Vitor vem se colocando e com certeza afirmará isso em seu relatório conjuntamente com o próximo relator acredito que o deputado João Magalhães afirmarão isso em documento ou seja no relatório para que a gente possa fazer desse substitutivo a garantia que digamos assim os dois precisam o Estado como um todo e aquilo que o Estado no bom sentido então usou para pressionar a votação na agilidade é os servidores o que lamento muito secretário não é o papel de vossa excelência nem do governo mas alguns deputados aqui quiseram fazer desse jogo essa disputa primeiro injusta colocando categoria de servidores um contra o outro depois os próprios a grande maioria dos servidores tentando entender de que precisava correr com o projeto e a Assembleia nunca se furtou a garantir a agilidade para que entregasse ao governo o melhor projeto no prazo hábil do processo democrático e debate técnico da casa então obviamente gostaria sim se assim puder vossa excelência afirmar a importância desse não deste debate mas de todo o processo que a Assembleia porque senão fica aquele jogo igual o deputado que nos antecedeu eu queria se tivesse votado há um tempo atrás se tivesse acontecido seria diferente assim aí nós vamos continuar com esse jogo que eu acho injusto para todos porque deputado André que então nosso líder de bloco pontuou e é importante registrar que a narrativa é muito fácil viralizar quando você está xingando quando você está gritando porque fizeram isso uma molecagem em plenário gravando molecagem não tem outra palavra e mentirosa mentira e aquilo viralizou por quê? porque são 40 segundos um minuto de baixaria de molecagem falando que estava todo mundo quem estava ali discutindo estava obstruindo quem fez isso? eu participei da reunião da comissão de constituição e justiça não teve emenda nossa não teve pedido de vista não teve obstrução nossa bancada estava presente na comissão de administração pública não teve emenda não teve obstrução na comissão de fiscalização financeira apresentamos emenda foi pedido para retirar para discutir em segundo turno o deputado Virgílio retirou para a gente discutir em segundo turno eu apresentei pedido de audiência de discussão na nossa comissão e audiência no primeiro turno foi pedido para que adiássemos o problema de agenda para não atrasar a votação em primeiro turno para que fizéssemos um debate em segundo turno recuamos votamos em primeiro turno para fazer discussão em segundo turno aonde que está a obstrução nisso então secretário pode haver um desconforto no posicionamento de A ou de B mas eu reconheço aqui a disposição de vossa excelência em vir debater isso mas não posso deixar de reconhecer o papel mais uma vez do Ministério Público de Contas e de todo o processo legislativo que não deixou de ser injusto com aqueles deputados e deputadas que se dispuseram a aprofundar de forma responsável esse debate e se hoje chegamos ao ponto de fazer outra audiência seria leviando de minha parte falar então quem está atrasando é o próprio governo porque a última audiência foi do governo não foi a nossa nunca leviando aliás não estou jogando com isso aqui não estou dizendo seria porque não faz sentido nenhum porque nós assumimos um compromisso de pauta e o compromisso do presidente está firmado é para votar na quarta-feira votar vamos discutir amanhã na comissão em votação extraordinária pode ser obstruído pode prorrogar poderia e não será porque nós temos um compromisso tecnicamente a casa passou o final de semana estudando hoje eu espero não posso opinar sobre o parecer nem um novo substitutivo porque eu não eu não vi ainda o deputado João Vitor adiantou algumas coisas que vai nos chamar para conversar eu gostaria para que as propostas de emendas que temos quem sabe já sejam colhidas nem emenda seja votada se não obviamente não nos furtaremos apresentar algumas sugestões seja num diálogo na comissão ou mesmo em plenário mas todas elas secretário com maior espírito público de responsabilidade de garantir segurança jurídica ao projeto que o próprio ministério público o documento que eu li em plenário e por boa parte fui vaiado houve discussão deputado chamei o deputado para me responder a mesma molecagem que fez filmar saiu correndo não teve coragem não participou nem das audiências mas hoje não vem ao caso hoje a audiência aqui vem na altura do que a sociedade mineira espera do legislativo e o legislativo tem como responsabilidade para com o governo e eu tenho certeza do governo para com a assembleia num alto nível mas o relatório do tribunal de contas sobre as respostas que o governo havia encaminhado ao próprio tribunal dizia na análise técnica diante do caráter preliminar das respostas recebidas e da ausência de definição de uma modelagem definitiva a ser adotada para a operação as considerações apresentadas são igualmente preliminares e difíceis de avaliação porque não tinham todas as respostas por isso os questionamentos do Ministério Público ninguém jogou quando provoca o Ministério Público de quanto não é responsável em controlar quem paga o salário para quem não paga ele está ali para garantir o patrimônio público então nós não podemos misturar aqui o papel de cada um porque senão é para fazer barulho para a galera e ninguém aqui está fazendo nem nas minhas redes sociais nós estamos fazendo esse debate porque enquanto a gente não tiver a clareza do caminho que isso aqui pelo contrário estamos sofrendo é ataque, pressão por onda de um jogo paralelo volto a dizer acredito e afirmo acredito que não é propriamente o jogo do governo mas de alguns do governo pressionados orientados ou não nesse jogo querendo levar o servidor a um entendimento que chega a ser leviano mas os técnicos analisavam assim dizendo terminando a análise técnica deles tal medida requer cautela demandando análise mais detida por tratar-se de operação inédita em Minas Gerais a medida de curto prazo consiste em uma venda de direitos creditórios do Estado cujo prazo ultrapassa o mandato atual da gestão uma vez que se estende até 2032 ao antecipar esses valores o fluxo de recebíveis seria utilizado em um único momento essa operação embora solucione a necessidade de liquidez imediata pode comprometer a receita das próximas gestões ou do próprio governo não diz aqui mas eu afirmo afrontando o princípio da lei complementar 101 ou seja era muito sério era não é muito sério o que nós estamos debatendo era muito séria essa análise que o tribunal de contas fez sobre as respostas do governo e que era impossível se calar consequência desse questionamento foi a audiência que nós fizemos em que volta a registrar quando as promotoras aqui levantaram vários questionamentos e deram caminhos sim caminhos esses que o relator está adotando já conversou com a equipe técnica e com vossa excelência para ajustar esse projeto então eu quero aqui ressaltar a importância de todos esses agentes o reconhecimento o recuo do governo do avanço da assembleia nesse sentido que vai garantir aos servidores públicos aquilo que obviamente o governo puder arrecadar e pela afirmação do próprio secretário e do entendimento dos técnicos podendo arrecadar até mais então o que eu gostaria de deixar de pergunta secretário é um deputado já perguntou vossa excelência disse da dificuldade mas não posso deixar de registrar que é uma previsão desse prazo da operação e mais do que isso diante independente desse prazo se consegue esse ano ou não qual que é a previsão que vossa excelência tem com relação a duração desse acerto do escalonamento ou seja dado esse recurso o governo atingindo a sua meta independente do prazo qual é de fato a previsão que vossa excelência tem ao atingir essa meta de que esse que mantenha esse acerto ou infelizmente se qual a previsão de voltar a ter esse escalonamento no estado então nesse sentido eu volto a registrar a importância do papel da Assembleia de todos aqui nessa casa em especial dessas comissões que não mediram esforço para em caráter extraordinário realizar as audiências necessárias e com certeza amanhã diante do substitutivo a gente terá uma posição também diante da proposta mas nenhuma delas em nenhum momento com o objetivo de atrasar obstruir muito mas muito mesmo secretário e aqueles que nos ouvem muito pelo contrário de garantir agilidade com segurança este foi é e está sendo nosso papel até então obrigado deputado Ulisses então só para primeiro deixar claro aí para todos eu tenho certeza que o projeto que será votado aqui em segundo turno será melhor do que o projeto que o governo enviou então essa é a minha opinião vai clarificar pontos que talvez não que com certeza não 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 que estavam claros para nós governo talvez na nossa cabeça ou que ficariam claros apenas no contrato e obviamente se ficar claro no projeto de lei é um instrumento jurídico muito mais forte muito mais adequado e que tem uma segurança jurídica muito maior do que um contrato então só isso aí para mim já valeu a pena então esse é o primeiro ponto com relação à pergunta do senhor é obviamente como já havia dito antes vou fazer todos os esforços para que a operação aconteça esse ano em acontecendo a operação esse ano deputado eu diria para o senhor e em acontecendo no valor mínimo necessário que aí que nós em acontecendo vamos dizer que eu tenha dois bilhões de reais para acabar com o parcelamento do salário que eu tenha dois bilhões de reais para regularizar o fluxo relativo ao parcelamento de salários eu diria que isso aí seria suficiente para não retornar com o parcelamento por algo em torno entre seis e sete meses é isso aí então até junho e julho do ano que vem mantidas as condições atuais deputada Beatriz Serqueira presidente boa tarde os presidentes das demais comissões e a presidenta comissão boa tarde meus colegas parlamentares secretário boa tarde minha primeira pergunta o senhor acabou respondendo no questionamento anterior na apresentação dizia que o fim do parcelamento seria por um tempo eu ia perguntar por qual tempo então o senhor já respondeu segunda secretário eu tinha tive a oportunidade de fazer essa avaliação algumas vezes com membros da secretaria de governo fiz também a mesma externei a mesma preocupação com o líder do bloco aqui que lidera o bloco do governo deputado Gustavo Valadares e eu vou também dizer ao senhor é preciso que o governo converse sobre o piso salarial da educação secretária acho que absolutamente todas as vezes que nós nos encontramos em 2019 eu levei essa pauta seja em reuniões na secretaria que o senhor já me recebeu duas ou três vezes seja em todas as reuniões do assembleia fiscaliza que eu participo mas eu corroboro com a avaliação do deputado Sávio Souza Cruz porque há um incômodo pelo menos da minha parte como professora e oriunda então de uma representação que é de classe como outros deputados aqui quando o governo estabelece uma agenda prioritária com a segurança pública eu acho que todos são importantes no serviço público mas já tem um documento do governo do estado dizendo quando o governo enviará a esta casa um projeto de lei de um reajuste programado dividido em três vezes eu já vi esse filme antes secretário eu já vi o governo fazer uma opção por um segmento em detrimento do restante ou dos demais setores do funcionalismo o resultado não é bom eu estou falando no nome de uma categoria que tem a pior média de remuneração do estado está na base da pirâmide é o pior salário do estado todas as avaliações econômicas todas as avaliações de folha nós somos a pior remuneração do estado a educação e os valores eles só não são mais constrangedores porque soma-se ao salário da professora os salários de gerência que são da educação aí a média melhora um pouco então a avaliação que eu fazia com o deputado Gustavo Valadares imagino que ele não se importa de eu compartilhá-la é que é preciso tratar essa situação o Sindicato passou o ano conversando com o governo sobre isso enquanto o Sindicato ia às reuniões com os secretários com a secretária paralelamente a categoria viu o governo estabelecer uma agenda prioritária não vai fechar porque é inconcebível quando no próximo ano o governo só querer discutir o salário de um setor que não é a pior média de remuneração e que tem o direito de receber o seu reajuste mas há setores que de fato o deputado Sábio Sousa Cruz lembrou bem que está há mais de quatro anos sem reajustes nós da educação começamos a ter uma recomposição para chegar ao valor do piso que não finalizou nós precisamos finalizar recomposições de 4,17% 2019 é o reajuste do piso para 2019 a recomposição de 2018 do piso que não foi feita é de 6,81 eu lamento que se eu não inclua no powerpoint essa dívida porque ao fazer o balanço daquilo que vocês herdaram no governo anterior nós não estamos nela deveríamos estar tem um reajuste de 6,81% que é nacional e que portanto deveria fazer parte do powerpoint quando vocês trazem aqui o balanço daquilo que vocês herdaram vocês herdaram um reajuste do piso que precisa ser pago que precisa ser contemplado então eu estou trazendo de forma muito com muita preocupação essa agenda que o governo estabeleceu prioritária com o segmento até outro dia não tinha nenhum documento de vocês com os outros setores do funcionalismo em relação ao 13º e a este projeto de lei então não foi cutucadas que o deputado sargento Rodrigues recebeu foram questionamentos feitos a essa casa porque não estava claro que era para todos aí foi dito mas a mensagem eu não confio em mensagem porque a mensagem não é a lei nós já vivemos muitos acordos aqui que foram quebrados rasgados jogados no lixo é a lei que nos importa então assim eu estou externando novamente porque há um desconforto nós estamos lidando na educação com situações muito difíceis esse ano que não é o assunto dessa pauta eu não vou entrar nela respeitando o objeto dessa reunião mas eu queria trazer essa avaliação a conta não vai fechar se o governo mantiver uma ação estratégica de conversar com um segmento não estou sendo contra o segmento porque todos tem o direito aos reajustes que a vida ficou mais difícil para todos mas ignorar a maior parte do funcionalismo na relação de discussão salarial nós somos 70% vocês estão conversando com a minoria do funcionalismo tirando sem contar a segurança pública nós somos mais de 80% então eu faço um apelo para que rapidamente o governo olhe para estes 80% inclua no powerpoint da dívida herdada estou mostrando para lá porque ele foi apresentado lá inclua na dívida que vocês apresentam todas as vezes que fazem os balanços de vocês os 6,81% do reajuste do piso nós não vamos judicializar porque nós não vamos terceirizar para que outros resolvam o que a política tem que resolver então nós vamos insistir na política secretária para que a política resolva e a gente consiga avançar porque a tensão de ignorar de não conversar e de não apresentar propostas para a educação a gente já viveu isso antes não é um bom resultado não acho que seja uma opção política saudável não apresentar propostas porque sequer propostas foram trazidas à mesa enquanto para a segurança pública já tem 24 mais de 30% combinado e eu estou falando de dois reajustes 6,81% e 4,17% olha a nossa miséria dos reajustes que são os piores do piso salarial dos últimos dois anos e aqui na casa mais de 30% já combinado com a segurança pública então deixo essa avaliação não é uma pergunta eu deixo essa avaliação porque é mais um tensionamento que vai se colocar no início do próximo ano caso o governo do estado não consiga estabelecer uma proposta que converse com cada setor e se a segurança pública são estes percentuais a educação tem um piso e o senhor sabe perfeitamente que nós temos recursos vinculados eu espero que mais rápido a gente possa ter a nossa conta para que os recursos vinculados possam ser somente investidos na educação porque hoje a gente ajuda a pagar o salário de muitos outros setores com recursos que hoje é vinculado à educação tanto os 25% quanto a cota salário e educação porque cai tudo no caixa único do estado então eu faço essa reflexão não é possível conversar sobre salário com nenhum setor do funcionalismo deixando 80% dele de fora das avaliações e discussões com o governo do estado presidente obrigado tem alguma pergunta responde? não deputado Rafael Martins presidente da comissão de minas e energia obrigado presidente eu quero cumprimentar os deputados e as deputadas público que nos acompanha aqui nesta tarde e para essas considerações finais gostaria de dizer que o meu posicionamento presidente ele caminha na direção do que foi dito aqui pelos colegas deputados André e também Ulisses e que riqueza de debate né companheiros que riqueza de debate e alguns deputados ainda queriam abrir mão desse direito do debate né alguns deputados inclusive nos pressionaram para que esse projeto fosse votado a toque de caixa sem que nós discutíssemos e nós não paramos aqui para discutir por motivo nenhum né deputado Sávio foi dito aqui pelas procuradoras do ministério público de contas e também para uma representante da sociedade civil que estava aqui na ocasião de que nós estávamos tratando de um esquema e eu li ali no telão de um esquema fraudulento né foi dito pela auditoria da dívida cidadã e foi muito claro ali no painel então quando se trata de dúvidas e de informações que são levantadas por órgãos né auxiliares como o ministério público de contas nós temos a obrigação de debater esse tema e esse assunto aqui com profundidade como está sendo feito então quero parabenizar mais uma vez a coragem dos deputados né que se dispuseram a discutir esse projeto quero parabenizar a comissão de administração pública pela sensibilidade de junto com a comissão de minas e energia propor essa audiência pública conjunta e reconhecer que especialmente o trabalho do deputado Ulisses Gomes que desde o início do ano ele trouxe essa discussão a comissão de minas e energia nós entendemos que se tratava de um tema da maior importância que é a discussão do nióbio dessa verdadeira caixa preta que é o relacionamento da CBMM e da nossa Codemig então desde o início do ano nós não começamos a discutir isso agora por conta do PL 1205 nós já discutimos isso há algum tempo aqui nessa comissão então quero mais uma vez parabenizar e dizer da minha admiração pelo trabalho do deputado Ulisses Gomes e dizer que me sinto muito honrado de poder participar dessa comissão de minas e energia tão bem composta também pelo deputado João Vitor Xavier muito competente um grande conhecedor dessa área então me sinto honrado de estar junto com os companheiros aqui dentro dessa comissão e com os demais não estou vendo aqui a presença dos demais mas cito os dois que estão aqui nesse momento parabenizo também ao secretário Otto pela presença um gesto positivo do governo do estado porque o debate ele precisa acontecer e eu espero que esse ambiente aqui de debate deputado João Vitor esse ambiente de debate ele continue existindo que esse parlamento ele não pode ser um puxadinho da cidade administrativa e não deve ser um puxadinho nem um anexo da cidade administrativa seja de que governo for dizem muito da postura de alguns deputados na gestão anterior da postura desses mesmos deputados nessa gestão eu estou para a minha primeira gestão eu estou entrando chegando agora como tantos outros deputados e a mim não interessa o que foi gestão passada e o que é essa gestão o que me interessa são as discussões que impactam a vida dos mineiros e das mineiras então nós temos que avaliar é assim não é trazer ressentimento de gestões passadas culpas de gestões passadas porque pelo menos esse deputado que vos fala não teve participação nisso e eu estou muito interessado nessas discussões e eu gostaria depois dessa dessa minha manifestação perguntar ao secretário e foi dito por ele muito claramente com relação a manutenção a garantia dos servidores de que eles não voltarão a amargar o parcelamento de salários porque acho que é a grande preocupação principalmente do nosso colega uma preocupação legítima deputado sargento Rodrigues nós precisamos saber e os servidores querem saber isso mais do que os deputados né sargento Rodrigues que não estão com salário parcelado os servidores querem saber desse dessa garantia o senhor disse que é uma garantia de seis ou sete meses podemos concluir então secretário de que o parcelamento ele vai voltar a acontecer em Minas Gerais essa é uma primeira pergunta eu posso dizer isso podemos aqui levar essa informação aos mineiros olha vocês terão seus problemas resolvidos durante seis meses no sétimo mês nós teremos o problema de volta então quero saber se nós podemos falar isso para os servidores e se como o senhor disse daqui seis ou sete meses teremos novamente os salários parcelados o governo já tem uma ideia do que fazer para se antecipar para a próxima necessidade de parcelamento obrigado uma boa tarde a todos deputado Rafael Martins obrigado pelas perguntas indo direto ao ponto esse tempo de seis ou sete meses nesse período obviamente eu espero que não seja necessário o parcelamento voltar para isso nós vamos estar apresentando a esta assembleia uma série de medidas que compõem o plano de recuperação fiscal eu acho que durante esses seis ou sete meses nós vamos estar discutindo uma série de medidas que se adotadas vão permitir que o parcelamento não volte então essa é a resposta para a pergunta do senhor deputado Bartô senhor presidente obrigado a pessoa qual eu cumprimento as demais autoridades na mesa e na casa como um todo vem aqui a pessoa do Ulisses para abenizar para que tenha aberto esse amplo espaço de debate uma vez que o projeto estava realmente passando de forma muito rápida e hora nenhuma você se utilizou de obstrução e sim levantando discussões que são necessárias nesta casa acho que para todos aí fora talvez para ficar um pouco mais claro até para quem está na televisão eu vou ler o projeto de lei na íntegra fico o poder executivo autorizado a ceder onerosamente a pessoa jurídica de direito privado e fundos de investimentos regulados pela comissão de valores imobiliários direitos originados a créditos presentes e futuros oriundos da companhia inciso primeiro oriundos da companhia de desenvolvimento econômico de minas gerais codemig inciso segundo decorrente dos direitos econômicos a que o estado de minas gerais faz jus em relações das ações emissões da codemig inclusive dividendos juros sobre capital próprio e qualquer outras distribuições devidas ao estado de minas gerais só dei uma frisada aqui em qualquer outra para vocês verem como é que ficou tão aberto artigo segundo a cessão dos direitos creditórios autoriza no termo dessa lei deverá inciso primeiro limitar-se os direitos creditórios de titularidade do estado de minas gerais oriundos da codemig que vierem a ser devidos ou de qualquer outra forma se materializarem entre as datas de celebração instrumento relativo a respectiva sessão que se trata o artigo primeiro do artigo 31 de dezembro de 2032 mais uma vez muito amplo inciso segundo realiza-se mediante operação em caráter definitivo na forma da legislação e regulamentação aplicáveis inciso terceiro isentar o estado de minas gerais de responsabilidade co-obrigação compromisso financeiro ou dívidas relativas da solvência dos direitos creditórios que se trata do artigo primeiro bem como a solvência dos respectivos devedores aí vem o artigo terceiro que fala que as receitas decorrentes de exceção irão para o regime de previdência social e o artigo quarto que fala que essa lei entra em vigor na sua publicação eu fiz questão de ler essa lei porque a gente está tratando de um patrimônio muito importante para as minas gerais nós não estamos tratando décimo terceiro dos servidores que é muito importante nós estamos tratando de um patrimônio que gera valores consideráveis para as minas gerais e autorizando a venda dele através de um cheque em branco a lei toda que eu acabei de ler para vocês não deixa claro nada não à toa o MP ficou com tantas dúvidas e o secretário teve que vir aqui pessoalmente pontuar ponto a ponto qual que é a intenção do governo porque como a Bia disse as intenções é uma coisa na lei escrito é outra coisa e infelizmente nós deputados quando votamos numa lei nós damos aval não às intenções do governo mas sim ao texto que está naquela lei e por isso devemos sim dar parabéns a Ulisses para que trouxe o debate esse debate está ocorrendo e de fato essa lei que eu li para vocês já não existe mais vai ser apresentado substitutivo e vamos ter que debater sobre ele também mas a minha maior preocupação fica nessa questão de saber qual vem esse substitutivo nós não estamos falando de uma operação simples pois até o presidente da Codemig falou que os documentos a audiência passada eu não tive presente até justifico minha ausência pois eu estava presidindo uma audiência sobre discussão sobre impostos IPTU lá de contagem do qual a gente também tratou um pouco sobre o projeto 1014 que traz sim aumento de impostos pode manter a alíquota atuais mas impostos são aumentados viu André não à toa segue o rito de aumento de impostos e não à toa você não pagaria por imposto ano que vem e se passar a lei você paga então é aumento de imposto claro mas enfim então eu estava nessa outra audiência não pude ver mas eu assisti com muita atenção as sete horas de audiência propostas com o Ministério Público e lá o presidente da Codemig deixou claro nós estamos enviando os documentos de forma não aberta sigilosa porque não queremos criar expectativas a gente fala uma coisa de um jeito aqui amanhã vai mudar e a gente tem que explicar depois por que mudou e por que não mudou porque a operação ainda está em construção a operação ainda está em construção ou seja nem o governo mesmo sabe qual é a operação não está claro e claro é uma operação complicada leva tempo para poder ser construída e também tem essa questão de quão incertos são esses valores nós estamos falando aí de valores que vão aumentar a produtividade em até 110% num prazo aqui de menos de cinco anos nós estamos vendendo créditos referente a 13 anos que ultrapassa até dois governos como o Ulisses comentou na última audiência então o meu receio maior é que quando você vende o jantar para pagar o almoço está certo você ganha mais tempo para correr atrás daquele jantar mas a gente tem que ter atenção se nós estamos vendendo todos os jantares dos próximos 13 anos para poder pagar só o almoço 13º desse ano ainda vai ter 13º ano que vem tem essas preocupações todas e eu acho que jogar isso na conta da Assembleia para poder passar a torque de caixa é definitivamente uma estratégia errada pois isso só cria a diversidade aqui dentro assim sendo essas são minhas preocupações no projeto é receio que o interessante seria talvez diminuir o prazo dessa operação visto que não é uma operação rotineira uma operação inédita para o Estado pode sim haver erros pode sim haver acertos mas se a gente fizer uma operação com menor prazo podemos aprender com essa operação e aí às vezes fazer uma outra operação para os prazos subsequentes né então enfim só queria deixar aqui minhas considerações presidente porque esse assunto realmente é muito importante eu acho que mais do que votar rápido devemos nos preocupar em votar bem e elaborar bem um projeto que possa segurar o patrimônio de Minas Gerais de 22 milhões de mineiros e não apenas um fluxo de caixa de uma vez só de um décimo terceiro de 650 mil habitantes obrigado nós tivemos recebemos quatro inscrições deputado João Vitor deputado Sávio Sargento Rodrigues e Virgílio Guimarães com a palavra deputado João Vitor Presidente até para registrar que vou me retirar para poder seguir com a assessoria o trabalho de finalização do parecer porque o tempo urge o nosso prazo é curto mas eu quero aqui presidente registrar a importância desse trabalho que foi feito que foi desenvolvido a Assembleia não pode ser tocada a toque de caixa a Assembleia Legislativa é uma casa parlamentar e tem por obrigação se aprofundar naquilo que aqui é apresentado eu queria dizer da experiência muito positiva que estamos tendo nesse processo pudemos participar com muitos deputados colaborando recebi o deputado Virgílio o deputado Bartô o deputado Sávio Souza Cruz profundo conhecedor da área que está nos ajudando muito na construção do parecer deputado Ulisses que teve um trabalho brilhante nesse processo e que boa parte do que a gente está colocando no parecer deputado Ulisses são os frutos daquela audiência pública que fizemos e dos questionamentos que foram levantados quero até já antecipar como nós estamos construindo o parecer e o substitutivo nós pegamos todas as perguntas que foram apresentadas pelo Ministério Público de Contas e destrinchamos em respostas legislativas para elas aquilo que o governo nos apresentou em reuniões posteriores que tivemos e aquilo que nós entendemos com o corpo técnico da Assembleia Legislativa que está fazendo um trabalho brilhante mais uma vez quero destacar aqui a qualidade dos profissionais que a casa tem dos profissionais tanto da parte de direito tributário empresarial direito minerário a Assembleia Legislativa tem um corpo de técnicos um corpo brilhante funcionários concursados com espírito público pessoas que não cedem a pressão política mas que fazem um trabalho voltado para o Estado e eu gostaria muito de agradecer a todos eles a assessoria que tem nos prestado então o parecer convido inclusive Vossa Excelência para sentar conosco para que possamos avaliar já que boa parte do trabalho foi desenvolvido graças a audiência pública que Vossa Excelência nos permitiu ter nós buscamos eu e o deputado João Magalhães a quem agradeço muito pela força de condução como presidente da Comissão de Administração Pública nesse processo junto com o deputado Rafael Martins presidente da Comissão de Minas e Energia da qual nós fazemos parte e que nos deu essa responsabilidade nós pegamos todos esses questionamentos deputado Ulisses e fomos construindo o posicionamento jurídico para resguardar o Estado através das dúvidas que tinham ou permitindo que o Estado também apresentasse a sua solução por isso entendemos que o texto que vai ser apresentado amanhã ele traz muito mais garantias para o Estado como disse o secretário Otto ele traz muito mais segurança para o Estado e vai trazer mais segurança também como disse o deputado André Quintão para o investidor porque quem vai à Bolsa de Valores comprar esse ativo vai com uma segurança jurídica muito maior do que tinha uma semana atrás então vai ser bom para o Estado bom para a Assembleia que cumpre o seu papel e bom até para o investidor que ganhar esse leilão na Bolsa de Valores e que ganhará um leilão com base apenas num contrato que poderia ser questionado inclusive por essa Assembleia no futuro mas com base no texto da lei então creio que o processo que tivemos nesse enfrentamento de ideias aqui foi muito pedagógico deputado Beatriz a senhora que é da área da educação foi pedagógico nos ensina que devemos nos despir de preconceito nos ensina que devemos nos alinhar pela discussão mais profunda possível das ideias e que devemos ter humildade para entender que o outro pode colaborar chegou um momento nesse processo deputado Sávio que eu achei que ia ter gente pedindo que assalto se transformate em excludente de ilicitude pela lógica do seguinte olha se você está em dificuldades financeiras vale tudo vale até assaltar para você pagar a conta do mês e não é essa a lógica pode ser até um atenuante mas excludente não é então as coisas tem que ser feitas com muita velocidade mas acima de tudo com muita responsabilidade e quero que fique gravado aqui para o futuro a Assembleia Legislativa através da liderança do deputado Agostinho Patrus da participação dos 77 deputados pode estar evitando que no futuro o governo do estado tome um prejuízo de até 10 bilhões de reais ou mais pode estar evitando inclusive que o governador do estado responda no futuro por uma operação mal estruturada mal feita que poderia ser judicializada e que poderia culminar inclusive numa ação contra ele governador de dano ao erário público quero dizer aqui que fico muito feliz com a postura do secretário Otto Levy e fazer essa justiça de público desde a primeira vez que sentei com a equipe da Codemig com o secretário Otto para dialogar ele teve muita humildade em reconhecer os acréscimos da Assembleia ele não teve dificuldade arrogância ou presunção de transformar isso numa queda de braço num jogo de puxa corda e que não reconhecesse aquilo que a Assembleia estava trazendo de contribuição em todos os momentos o secretário Otto Levy e a equipe técnica da Codemig do governo do estado a secretária Luísa Barreto todos que participaram se colocaram muito abertos para esse debate para essa construção com a Assembleia e é por isso que eu acho que sairemos todos vencedores do processo no final porque quem vai vencer é o povo de Minas Gerais então o secretário Otto fica aqui de público o meu reconhecimento de sua postura republicana eu entrei nesse processo bastante incomodado com o que havia sido feito até então e encerro esse processo dessa audiência pública muito convicto de que estamos fazendo o melhor possível acho que estaremos fazendo um grande negócio ao fim das contas não porque é mais ou menos a história de quem vende o carro quando está endividado mas pelo menos estamos fazendo a venda se não é a ideal da melhor maneira possível gostaria que o Estado não precisasse se desfazer desse ativo mas pelo menos está se desfazendo do ativo com muito mais garantias jurídicas dadas por essa casa por essa Assembleia pelo trabalho que foi feito pelo deputado Ulisses pelo trabalho que foi feito pelo deputado Rafael pelo deputado João Magalhães como presidente de comissão e por todos que quiseram como deputado Sávio que nos ajudou muito na construção desse substitutivo colaborar sob a liderança do deputado Agostinho Patrus que nos bancou para que pudéssemos fazer esse trabalho e aqui registro também o agradecimento ao deputado Cássio que como líder do bloco independente colaborou muito durante todo o desenvolvimento desse processo e digo mais para finalizar a construção do processo quando ela é feita sem preconceito e sem a ideia de que o outro já parte do errado e que você é monopolista da razão como alguns tentaram ter nesse processo a gente acaba tendo a oportunidade de desfazer até dos erros que a gente tem porque eu também entrei nesse processo com alguns erros de avaliação por exemplo eu entrei no processo com questionamento a respeito da possibilidade de extinção de toda a cava de toda a mina e nos foi mostrado que não nós temos pelo menos mais 100 anos que podem virar 200 inclusive era uma avaliação equivocada que eu tinha que nos foi corrigida a questão por exemplo a respeito dos impactos na lei de responsabilidade fiscal e ao contrário do que foi dito e digo isso de maneira muito respeitosa o fato de ter passado anteriormente em comissões não exime não vou nem usar o termo erro porque não foi erro foi um voto de confiança que os colegas deram naquele momento para um aperfeiçoamento num segundo momento pela necessidade de velocidade então acho que esse processo pelo menos para aqueles que tem humildade de reconhecer a razão no outro esse processo foi muito didático para todo mundo mostrou que é possível a Assembleia sim fazer o seu trabalho que a Assembleia deve sim fazer o seu trabalho que aqui não há uma vontade de não votar um projeto mas assim uma vontade de votar um projeto melhor como o próprio governo do Estado reconhece que o texto que estará sendo encaminhado amanhã para a votação das comissões é um texto de fato melhor do que aquele texto que foi lançado ou mandado para cá e digo até o governo estava no seu papel eu se sou governo e quero fazer uma operação eu coloco tudo no meu balai e deixo que aquilo ali seja feito a meu bel prazer a postura do governo era certa errado seria a Assembleia não cumprir o seu papel de exercer o check and balance e de modular a questão como faz nesse momento errado seria o Tribunal de Contas do Ministério Público não vir aqui manifestar a sua dúvida como manifestou errado seria a sociedade civil não participar desse debate também se posicionar com dúvidas que eram e são muito pertinentes como as que foram colocadas aqui errado seria colocar uma viseira como burro de carga costuma colocar e fingir que não tinha um monte de coisa a ser resolvida simplesmente por não reconhecer a capacidade dos outros eu tenho desde o primeiro momento o reconhecimento da brava luta que colegas aqui fazem em especial aqueles que representam o servidor como a deputada Beatriz como o deputado Sargento Rodrigues como outros deputados da segurança pública de que é necessário votar o projeto para que resolva o problema do pagamento agora gostaria também que outros deputados reconhecessem a importância do trabalho que foi aqui feito e não é demérito não gente o próprio governo reconheceu isso é negar a realidade é negar que o sol é quente é negar que a chuva molha então pode ser a partir daí um exercício de humildade de que a assembleia através de tantos deputados que eu citei aqui e acima de tudo podemos na pessoa dele que é o presidente Agostinho Patrus fixar o coletivo de todos nós deputados que colaboramos que bom deputado Ulisses ouvi a fala do secretário Otto de que aquilo que vai ser entregue amanhã à sociedade é melhor do que aquilo que tínhamos há uma semana atrás quando éramos bombardeados quando abrimos uma audiência pública aqui com gente chegando a dizer que tudo já tinha sido discutido nas outras comissões que não tinha nada mais a ser discutido não era verdade e os fatos mostram isso e contra fato qualquer argumento se torna desnecessário então deputado João Magalhães agradeço a vossa excelência pela possibilidade de dividir o trabalho com o senhor nesse parecer que vai ser apresentado e tranquilizo os deputados que aqui apresentaram seus questionamentos buscamos responder cada um dos pontos apresentados pelo Ministério Público conseguimos através da inestimável colaboração do corpo técnico da Assembleia ainda apresentar outros questionamentos e vamos tentar cercar tudo e aquilo que não tiver cercado contamos com as emendas de todos vocês para que possamos trazer um parecer robusto que dê garantia jurídica segurança jurídica e qualidade inclusive numa questão que o deputado Bartô tocou agora há pouco que é a questão do que valerá esse processo de fato eu entrei nesse processo deputado Sávio muito preocupado com uma possibilidade de jogo de cartas marcadas e estamos tentando evitar que isso aconteça a todo custo entrei inclusive com a questão de por que não o Estado trazer pública a questão de qual vai ser o valor piso e fui convencido pelo secretário Otto Levy pelo corpo técnico da Codemig que isso pode ser ruim para o próprio Estado porque se traz esse valor a público joga para baixo o valor de um leilão ali na frente se todo mundo sabe qual é o mínimo que o Estado quer todo mundo vai lá e joga o mínimo ou mais próximo do mínimo para poder ganhar então foi um exercício de nos libertar de preconceitos e de tentarmos ser em qualquer momento monopolistas da razão a razão não é um objeto que pode ser monopolizado quando fazemos o que fizemos aqui onde todos exercitam a ideia cumprido o papel do parlamento que na sua essência e na sua origem é de fato isso aqui a ideia de que duas cabeças certamente pensam melhor do que uma só e de que todos juntos conseguem construir algo melhor do que apenas uma cabeça isolada então muito obrigado presidente eu vou me retirar para que possa sentar com a assessoria e aguardar a vossa excelência para que possamos finalizar o parecer que vai ser apresentado amanhã muito obrigado deputado Sábio Sousa Cruz obrigado senhor presidente secretário Otto mencionou aqui o papel fundamental de desenvolvimento do produto nióbio pela companhia brasileira de metais eu acho metalurgia e mineração é isso eu queria fazer justo também fazer justiça a um servidor público a um antigo servidor público professor da escola servidor do antigo instituto tecnológico de minas gerais que é o professor de Jaume Guimarães porque foi ele que descobriu essas reservas não foi CBMM não então o secretário faz justiça a uma empresa privada eu quero fazer justiça a um servidor público que descobriu essas reservas que estão possibilitando toda essa discussão aqui e sabe secretário o professor de Jaume Guimarães hoje se estivesse vivo estivesse no exercício da sua profissão ele estaria há mais de 15 anos sem reajuste porque o pessoal de ciência e tecnologia está há mais de 15 anos sem reajuste tardinho professor de Jaume Guimarães então as categorias que eu mencionei aqui pessoal de ciência e tecnologia saúde DR são todos que estão com anos e anos sem sequer reajuste estou falando de aumento não sem reajuste nenhum por isso que é fundamental pensar no global dos servidores públicos do nosso estado sem esquecer nenhuma categoria porque são todas importantes e eu queria fazer uma questão o deputado Sargento Rodrigo levantou uma dúvida muito importante curiosa se tivesse sido votado isso há um mês atrás como é que já estaria e aí eu faço uma pergunta ao presidente João Magalhães ao presidente repórter Rafael se esse projeto tivesse chegado 40 dias antes vocês acham que já teria sido apreciado já tinha passado pelas comissões porque eu fiquei com a dúvida também se tivesse chegado antes em que pé estaríamos nessa discussão então faço essa pergunta aos dois presidentes e só uma dúvida secretário Otto me vem assim se o secretário não tem uma certa preocupação com a existência de uma assimetria de informações dos possíveis interessados eu me reporto especificamente ao grupo Moreira Salles porque parece que não há nenhum impedimento do grupo e seus sócios japoneses chineses coreanos participar desse certame e se não há obviamente me parece existir uma assimetria de informações e se isso não gera nenhuma preocupação por parte do secretário Otto e do governo então essa pergunta que eu faço ao secretário e ao presidente João Magalhães se o projeto tivesse chegado a 40 dias ou dois meses a gente já estaria já teria votado provavelmente até em plenário sim secretário Otto não? pode responder primeiro bom deputado Sávio essa pergunta que o senhor fez é um fato existe uma uma simetria de informação é fato o que que me vamos dizer assim o que que me me leva a pensar que me equilibra nesse 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 aspecto não é? bom primeiro porque não posso garantir que todas as pessoas que têm acesso ao Data Room vão participar do dia do leilão está certo? mas supondo isso é uma suposição que todas as pessoas que assinaram NDA com a Codemig para ter acesso às informações que o Estado tem que são comuns para todos existem grupos financeiros que eu posso dizer para o senhor que são de muito maior porte são grupos internacionais de muito maior vamos dizer poderio financeiro do que o grupo Moreira Salles e que em tese no leilão eles teriam condição de competir de sobrepujar o preço porque existe a possibilidade de de um leilão inicial que será fechado vai ser aberto envelopes fechados mas depois ele pode ir para o leilão aberto esses outros interessados cobrirem a proposta então esse é o aspecto mas sem dúvida alguma existe essa possibilidade o que que o Estado fez na verdade assim para tentar que é o que eu tentei ou durante a explicação para para a deputada Marília garantir que a gente vai ser sócio do sucesso mesmo de quem tem mais informação e em tese mais influência sobre o destino no final das contas de quem efetivamente opera e define qual será o valor do royalties é que eu só estou vendendo 49% então eu continuo sócio dos outros 51% os outros 51% continuam vindo para o Estado então eu estou atrelado ao sucesso se o royalties aumentar eu continuo recebendo 51% da fatia que aumentar eu não abri mão de 100% dos recursos é isso deputado Sávio o processo legislativo ele é muito dinâmico é difícil a gente dizer se estaria aprovado hoje ou também poderia ser aprovado além do dia 4 mas há 3 4 semanas atrás o presidente Agostinho junto com os líderes os presidentes de comissões os relatores fecharam a data de 4 de dezembro para voltar o relatório e esse prazo o governo foi consultado sobre isso e achou que seria suficiente para que pudesse efetivar a operação nós temos trabalhado desde quarta-feira inclusive na sexta-feira saímos daqui já era mais de 6 horas da tarde mais de 18 horas e o texto está bem aprimorado já está bem maduro e como disse o deputado João Vítor Severo ainda não está pronto está passando ainda por ajuste vossa excelência hoje participou de uma pequena reunião que a gente está fazendo ajustes no texto eu acredito que o texto aprovado na comissão de minhas energia será referendado tanto pela comissão de administração como pelo plenário agora como disse o próprio secretário Otto reconheceu o aprimoramento no projeto ele não só é favorável o Estado como ele também traz segurança jurídica para quem comprar os créditos então acho que houve um avanço importante e eu acho que quem ganhou foi o nosso Estado foi Minas Gerais reinscrito passo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues presidente eu quero aqui cumprimentar o secretário planejamento de gestão Otto Levy e da mesma forma que os demais colegas deputados e vários que aqui me antecederam também o cumprimentaram e disseram 12 esclarecimentos inclusive de dúvidas que alguns aqui tinham é ouvi aqui o próprio deputado João Vítio Xavier dizer que tinha dúvidas diversas dúvidas e com a vida do secretário várias das dúvidas que ele tinha foram eu diria eliminadas eu queria já que o Lúcio Colega deputado Sávio Sousa Cruz me citou aqui por várias vezes como eu disse a vossa excelência deputado João Magalhães na audiência pública passada a gente gostaria de interromper as procuradoras mas ficaria ruim para a vossa excelência conduzir a reunião e ouvi aqui o deputado Sávio falar que o governo passado o governo deixou dinheiro para pagar 10 terceiros salários então se deixou o dinheiro e o governo não pagou a irresponsabilidade ainda foi maior ainda do governo passado como o senhor não tem nada a ver com esse debate secretário esse debate não é da Seara do senhor mas fico muito à vontade porque aqui eu me opus ao governo passado fui oposição e uma pena então a gente vê que o servidor foi penalizado muito mais ainda porque se o dinheiro estava lá e não pagou não é só uma falta de planejamento de competência é irresponsabilidade no trato da coisa pública não foi isso que vossa excelência disse não não deixou lá o dinheiro que tinha dinheiro não pode falar então o que eu falei deputado foi o seguinte que este governo deixou de pagar ao governo federal cerca de 6 a 7 bilhões de reais em função de uma liminar que o governo anterior mesmo após o segundo turno conseguiu na justiça manter porque se o governo tivesse por exemplo não recorrido depois das eleições que ele já tinha perdido a eleição o estado de Minas Gerais teria que estar pagando e esse recurso que este governo deixou de recolher é monta em mais de duas folhas que portanto daria para pagar uma folha e ajustar o fim do parcelamento eu não falei que tinha deixado dinheiro por óbvio porque seria pouco inteligente tanto do governo anterior como desse tendo os recursos em caixa e não ter feito o pagamento só para repor aquela informação que eu mencionei que vossa excelência compreendeu de forma diferente eu gostaria presidente até porque a chamada economia feita em vista da liminar ela só não contou também com o rombo que foi deixado então se a gente for fazer essa discussão aqui ela vai ficar muito longa o certo é que o governo passado destruiu as contas públicas e deixou o servidor três anos de parcelamento isso é fato e eu me lembro perfeitamente a data que anunciou o parcelamento início de janeiro de 2016 talvez o deputado Sávio não sentiu tanto na pele quanto eu quando fui lá no dia 21 de abril de 2016 lá em Ouro Preto protestar pelo fim do parcelamento e o quinto dia útil e sofrer gás aquimogênio da tropa de choque do governo passado coisa que era muito difícil mas eu queria apenas fazer essa ressalva porque aqui eu ouvi de tudo e eu ouvi aqui atentamente diversas colocações ouvi aqui inclusive que se haveria algum risco de se fazer uma recomposição de perda inflacionária da segurança e os demais eu não vi isso no governo passado fizeram recomposição de perda inflacionária de uma determinada categoria e também não houve risco nenhum não houve risco como não deve haver porque as categorias devem até o governo e negociar bom por outro lado eu não vejo o maior patrimônio do estado não é essa reserva de niópio até porque se a gente for buscar os fundamentos do estado o estado para que ele foi criado para ele coletivamente melhor distribuir sua política pública porque se não para que ele não vai ter estado e política pública ela sai exercida por quem não é pelo secretário que está sentado aqui é pelo servidor que está na ponta da linha é ele que vai exercer a política pública da educação da saúde da segurança de todas as suas áreas e esse servidor que executa a política pública a qual o estado foi constituído ele está com um salário parcelado tem quatro anos ele está há cinco anos sem reposição de perda inflacionária já vi falar aqui de reajuste semana passada uma deputada falou em aumento alguns estão sabendo diferenciar o que que é aumento o que que é reajuste de reposição da inflação inflação o governo utiliza o IPCA para falar olha a categoria x está com a perda inflacionária x y z então queria deixar isso claro que não se trata de reajuste trata de recomposição de perda inflacionária agora eu ouvi aqui alguns colegas deputados dizer que a assembleia deu uma contribuição enorme no aprimoramento e que a assembleia com as audiências públicas conseguiram fazer um esclarecimento melhor que está agregando valor olha eu concordo concordo plenamente que a contribuição de cada parlamentar aqui sempre muito bem vindo mas inicialmente secretário esse projeto não ia votar até o dia 4 esse projeto depois de uma entrevista coletiva tinha ficado para votar até 18 de dezembro até 18 de dezembro até e eu perguntava para uma pessoa perguntava para outra não é até dia 18 mas não tem jeito de votar antes não é até 18 há uma diferença enorme entre votar até dia 18 ou votar até o dia 4 quando o presidente Agostinho Patrus sentou com as lideranças novamente sentou com este deputado e outros deputados porque eu fui lá inclusive cobrei do presidente falou olha está ouvindo uma parte e não está ouvindo a outra como presidente só tem que ouvir os dois lados e aí se estabeleceu um novo cronograma sentou se chamou os líderes os presidentes de comissões inclusive o deputado João Magalhães participou da reunião e falou olha nós entendemos que dá para a gente conseguir votar isso até o dia 4 então reestabelecer um novo cronograma então é bom resgatar aqui algumas falas também a gente vê um colega deputado fazer uso da palavra um falar dá uma indireta dali uma indireta daqui até ouvir aqui se assalto iria transformar em licitude em excludente licitude olha eu conheço a república de Curitiba por exemplo tem gente que tentou fazer isso o tempo todo transformar em excludente licitude lá em Curitiba a gente ouviu muito falar disso dizendo que era normal que isso poderia acontecer não é o caso desse projeto as contribuições estão sendo dadas poderiam ser dadas também de forma anterior poderia ser dada mas enquanto não estabeleceu um cronograma que se votasse até o dia 4 de dezembro aí o calendário não foi ajustado e à medida que foi ajustado aí sim nós conseguimos realizar as audiências pouco dentro de um cronograma para que os deputados pudessem dar suas contribuições para que as procuradoras viessem aqui e eu quero aqui presidente deixar claro deputado Virgílio Guimarães que o secretário Otto Levy pelo menos as informações que eu tenho são de fontes desta casa da presidência e lá do governo desde a primeira reunião se colocou à disposição para vir aqui estava disposto para participar aqui junto com as mas não foi isso não foi isso que chegou-se o consenso aqui na casa não, não deixa o secretário se precisar vem depois o secretário pode aguardar lá vamos deixar só as procuradoras virem vamos deixar até uma mulher aqui da tal de Fatorelli que trata da dívida falou assim o que essa pessoa está fazendo aqui para discutir isso aqui o que? eu fiz o questionamento o deputado João Magalhães falou não é natural da democracia eu falei mas trazer a Codemig trazer as procuradoras de contas o tribunal de contas estava até tudo tranquilo dentro de um cronograma de debate mas trazer uma outra pessoa aqui que não não tinha uma contribuição efetiva no objeto que estava ali sendo tratado eu achei presidente eu achei estranho então eu queria deixar claro presidente que a partir do momento a partir do momento que se estabeleceu uma nova data para o dia 4 de dezembro aí sim é que se teve uma nova preocupação em estabelecer novas audiências públicas e buscar as informações e buscar o esclarecimento mas eu quero aqui secretário da mesma forma que outros que me antecederam fizeram parabenizar a vossa excelência porque a vossa excelência é sempre muito tranquilo muito sereno todas as vezes se colocou à disposição diferentemente do que nós vimos no governo passado porque para trazer aqui um secretário de planejamento de gestão era aquela guerra mas uma guerra mas uma guerra para trazer aqui que era assim parece que era até algo proibido de trazer mas o senhor ao contrário o senhor se coloca à disposição não eu que quero ir aí eu que quero ir aí prestar os esclarecimentos e isso é muito importante deputado Dalmo que veio esclareceu dissipou dúvidas agora é óbvio que algumas contextualizações que nós fazemos aqui faz parte até do próprio embate político o próprio colega um outro colega aqui ficou incomodado a assembleia não é puxadinha o dia que eu entender que a assembleia é puxadinha entrego o mandato e vou embora aliás eu já briguei por isso aqui por muito tempo para que isso não acontecesse agora não há como não trazer aqui para as nossas contextualizações para os nossos debates um governo anterior governo atual governo retrasado passado por quê? porque nós estamos aqui há mais tempo e certamente algumas questões vão aflorar em um determinado momento em um determinado outro momento então é natural que isso aconteça então para quem está chegando agora talvez não tenha a ideia agora para nós que estávamos aqui todos nós em posições diferentes mas vivendo as exaturas passadas para nós é natural esse debate é natural o debate o embate mas eu tenho certeza secretário que não é o estado que deve sair ganhando é o povo de Minas Gerais através das políticas públicas que são executadas pelos servidores públicos agora servidor público de barriga vazia de lata vazia ele não executa a política bem não eu falo isso porque eu ia muitas vezes atender uma ocorrência policial eu lembrava que as vezes as latas da minha casa no governo de Eduardo Azeredo estavam péssimas deputado Salve mas péssima 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 mesmo e era difícil eu combater o crime com arma na mão com uma viatura rotam armada com metralhadora com escopeta com tudo e combater o crime sabendo que eu não tinha dinheiro para comprar remédio para o meu filho que era pequeno na época meus dois filhos é difícil e eu estava na ponta da linha executando a política pública de segurança mas enquanto isso Eduardo Azeredo pagava aos três coronéis da ativa salário de secretário de estado e o resto passando fome e o pior e quando foi dar o reajuste concedeu o reajuste de segundo tenente a coronel e deixou de soldado a subtenente e a ver navio e era governo do PSDB então eu me insurgi e não me insurgi da tribuna não porque da tribuna é fácil da tribuna você tem imunidade parlamentar material e formal me insurgi enquanto servidor da segurança enquanto segundo sargento fui para o carro de som fardado com a tarjeta escrita aqui sargento Rodrigues e fui falar com ele olha ninguém aguenta isso não então secretário quando o senhor e o governo que vossa excelência hoje serve prioriza colocar em dia o pagamento do quinto dia do servidor público o 10 terceiro eu estou aí no ponto nevral para que o estado serve porque o senhor não vamos pagar constituir o estado nós vamos ter que voltar lá em Montesquieu lá em Aristóteles e vamos falar não isso está tudo errado estado existe para dentro da sua capacidade de reduzir as desigualdades sociais levar políticas públicas para a coletividade o senhor não paga professor em dia não paga policial não paga médico não paga enfermeiro não paga ninguém como é que esse servidor vai levar uma política pública contente não vai secretário não leva porque as preocupações dele é outra vou trazer aqui outra revelação para o senhor nove anos eu fui sargento nove anos fui soldado fui cabo fui sargento nove anos os nove anos que eu fui sargento foi pegando bico numa atividade paralela porque o salário não dava e aí eu trabalhava em dois horários como é que eu chegava na polícia todo arrebentado agora você imagina se tivesse parcelado o salário aí a coisa piorava então o governo está certo deputado Dalmo ao buscar e olha vou dizer que por fim secretário porque cobranças nós vamos fazer aqui muitas porque é nosso papel fiscalizar denunciar cobrar mas o governo quando ele encontra um caminho e esse caminho o senhor mostrou para nós que é viável que é seguro e que é talvez a saída menos danosa para os cofres públicos então o governo está fazendo a sua parte compete a nós aqui fazer o melhor na proposição aperfeiçoá-la e votá-la só não pode votar até 18 de dezembro porque até 18 de dezembro você que é servidor público que está nos assistindo esquece do pagamento no quinto dia o outro e o dez terceiro então se nós votarmos e aprovarmos dia 4 depois de amanhã quarta-feira a chance do governo fazer a operação financeira e pelo menos até o final do mês falar eu já tenho dinheiro e agora eu vou pagar o dez terceiro em parcela única é muito grande e eu tenho certeza 600 mil servidores secretários estarão agradecendo porque o governo encontrou uma saída que não vai lesar o Estado e ao mesmo tempo vai acolher uma demanda que o governo do PT nos deixou aqui um legado de quatro anos de destruição igual assim uma praga de gafanhoto que passou e destruiu todo o Estado obrigado presidente deputado virgílio Guimarães senhor presidente na discussão desse projeto e eu fiz questão de insistir que a preocupação toda era com a sua blindagem com a sua segurança jurídica para que ele fosse efetivo na sua aplicação na captação mais mais contundente que pudesse fazer dos recursos no leilão feito pela B3 a preocupação é fundada nisso tem algumas questões que são discutidas que eu queria de alguma maneira pontuar aqui uma questão de preço mínimo essa questão de preço é uma espécie de segredo de polichinelo segredo que todo mundo sabe se você pegar TJLP taxa de juros de longo prazo e dividir pela inflação brasileira que é de 4,58 você vai encontrar 2,31 se você lançar isso no HP 12C e jogar 49% dá um jeito de estrago 49% de 1 milhão você vai encontrar você vai encontrar um número de 4 milhões 4 bilhões 449 milhões é isso está lá esse é o número referencial é dado pelo pelo fluxo de caixa pelo supondo a taxa de juros que é praticada no mercado pela TJLP é isso quem vai fazer estabelecer o cálculo do lance mínimo é um pouco avaliação de mercado é um pouco avaliação por isso que ele não pode ser divulgado mas qualquer um sabe que ele não quando se fala em 5 milhões é porque o número é 4 milhões e 449 que dá o cálculo esse número aparece lá vai calcular possivelmente alguma coisa abaixo que tem algum desastre para permitir o mercado reagir então isso é muito importante ficar claro isso não é um jogo de carta marcada um cheque em branco uma caixa preta não é nada disso não é nada disso não é nada disso é um cálculo de mercado esse mercado aparentemente é firme tem uma incerteza na cotação do neóbio alguma tem no câmbio também mas no curto prazo não nem tanto como é operação de 12 anos parece um absurdo de longo não é uma operação de 12 anos não é nenhum absurdo não é nenhum absurdo eu acho que tivesse que ter certeza absoluta seria pra metade mas se é o governo precisa de mais recursos é natural que faça assim é uma solução inteligente colocar o 51% rede de ano e explico explico o porquê que o 51% funciona supondo vamos supor que o investidor resolva fazer uma coisa muito difícil que é no curto prazo aumentar muito a exploração do neóbio vamos supor que isso fosse possível pelo crescimento da produção que nós vimos no gráfico aparentemente a empresa não tem capacidade ociosa ou pelo menos não é muito grande a capacidade ociosa os investimentos em mineração são de maturação lenta maturação lenta você não consegue aumentar a menos que tenha capacidade ociosa da noite para o dia você não faz não faz isso isso não é possível e se fizer digamos que faça digamos que eles tenham sucesso tem mercado para isso tem mercado o mercado do neóbio ele pode se expandir de uma hora para outra muito não é tão simples assim para que isso ocorrer mas digamos que o número que foi apontado aqui de 105% seja verdadeiro se ele tiver 105% de crescimento significa que os 51% vão estar dando para o estado o mesmo tanto que no ritmo atual nós teríamos estaríamos oferindo com o atual mercado do neóbio e teríamos conseguido uma antecipação de 5 milhões espero e meio 5, 600 qualquer coisa assim não é barato alguém pensa que pode extrair o nióbio e estocar isso aumenta o CAPEX o CAPEX não sei como é que se fala isso CAPEX e o OPEX aumenta e você ainda tem um custo de estocagem você tem um custo de estocagem você tem um custo de estocagem você tem um custo de estocagem tem dois custos o que você ocupa para estocar e você tem o custo sombra que é o o juros que você paga por ter tido um OPEX aumentado gravemente e ter um faturamento de ferido isso é qualquer um economista que faça parte de quem for comprar vai fazer essa conta vai fazer essa conta e é isso que dá segurança não é a honestidade das pessoas não é a seriedade da B3 que eu sei lá se é honesto mas a B3 também ela ganhou uma dimensão que ela não pode chutar o conceito que ela gosta no mercado internacional não a B3 não é um negocinho qualquer ela não vai ela tem a comissão de valores imobiliários em cima não pode ser uma sinecura lá para fazer falcatrua não é assim não é assim então quem dá segurança não é porque eu confio no governo confio nisso não confio em nada você tem que saber que existem regras e o que mais amarra isso é o próprio mercado que vai analisar e ter um comportamento dentro da lógica que ele é obrigado a ter e quem tem 50 fica guarda 51% participa se tiver um bônus desse tamanho que ótimo sobretudo porque é apenas sacou contra o futuro sacou contra o futuro qual o futuro de 100 anos de nióbio é assim se no prazo de 12 anos eu não posso fazer cálculo no prazo de 100 anos eu já não sei aí tem discussão se o vanádio vai ocupar se não vai eu acho difícil eu acho tem titânio tem uns outros metais concorrendo hoje o nióbio eu não sei secretário sempre deu um preço aí de 26 eu acho que o nióbio já foi para 40 o quilo 40 o vanádio está 60 com produtividade abaixo do nióbio na aplicação para a indústria do aço e o titânio é 400 o quilo quem vai jogar titânio fora quem é louco quem é louco então no espaço de 12 anos nós temos segurança no espaço de 100 nem tanto no espaço de 100 anos nem tanto tem muita coisa que pode acontecer o próprio então é importante deixar isso claro para a gente temos que blindar a lei e aí eu concordo plenamente com o deputado Bartô a lei ela não estava bem feita isso eu assim seguramente acho como a 1014 também estava muito com um rombo absurdo mas o poder legislativo é aqui a legislação se é boa ou ruim o que sai é daqui nós é que somos os legisladores nós existimos é para isso o governo apenas aponta o caminho mas quem tem que legislar somos nós que cá estamos e temos aqui pessoas de João Magalhães Sábio Sousa Cruz temos o João Vitor Xavier que já são veteranos aqui e com um histórico de uma então é o esclarecimento que eu queria fazer porque eu desde sempre desde o governo passado eu defendi uma operação um pouco diferente mas nessa linha até acho que assim não pode reclamar muito do governo não porque o governo ganhou o NIOB prontinho aí para ter essa operação ganhou o salário atrasado que é um um diferimento de gasto a custo mais baixo que existe então não vou entrar nesse debate não mas o o que eu quero dizer é que é que eu sempre nesse governo dentro das discussões feitas na nossa bancada eu sempre fui favorável que fizesse não é por causa de pagar salário deixar de pagar salário não porque na crise fiscal que nós estamos temos que buscar saídas enquanto e assim termino eu sei que eu já extrapulei meu tempo deputado João Magalhães mas é buscar e ganhar um tempo para buscar saídas mais duradouras e mais consistentes então era um apenas um pitaco que eu queria estar aqui não estou falando nada nenhuma pergunta ao secretário não ao secretário apenas insistindo se nós estamos fazendo um esforço para isso por que não fazer o esforço de criar ainda esse ano criar não é definir como fazer com que o fato gerador do ICMS tenha uma incidência mais contundente no lugar que pode ter é isso obrigado deputado concedo a palavra ao deputado Dalmo Ribeiro Silva presidente da poderosíssima comissão de construção e justiça a sua muito obrigado presidente João Magalhães quero parabenizar a vossa excelência na condução desse trabalho sempre atuante paciencioso trazendo sempre boas ações para o nosso estado eu quero saudar todos os deputados aqui as nossas deputadas e um cumprimento muito especial ao secretário a vossa excelência em primeiro lugar quero pedir desculpa a vossa excelência tive que me ausentar para presidir a nossa comissão de construção e justiça essa comissão de construção e justiça que tenha certeza absoluta que nós temos trabalhado muito incansavelmente deputada Silício da Viola com tantos outros deputados conosco dizer deputado que é um prazer receber vossa excelência aqui eu tenho por vossa excelência um profundo respeito um homem inteligente sério correto e todas as vezes que convidado não convocado esteve conosco vossa excelência uma figura por nós aqui muito querida muito respeitada pela sua fala pelas suas participações em momentos esclarecedores como ocorreu nessa tarde a presença de vossa excelência vem de vez sanar qualquer dúvida com referência todas as dificuldades que foram trazidas no bojo desse projeto 1205 devo dizer secretário que esse projeto 1205 que vossa excelência tão bem tem pilotado está sendo aguardado por Minas Gerais nem o orçamento não está sendo tão esperado como esse projeto mas eu tenho certeza absoluta da forma equilibrada que vossa excelência tem tratado com tanta responsabilidade passando por todas as comissões devo dizer a vossa excelência que o nosso esse projeto 1205 chegou na nossa comissão de Constituição e Justiça no dia 16 de outubro no dia 23 o projeto já estava constitucional já estava pronto para caminhar nas comissões como administração pública fiscalização financeira mas eu devo dizer que o parlamento é isto é arte discutir construir debater e vossa excelência volta hoje no momento derradeiro para ser dentro de dois dias ser aprovado pelos parlamentares sanando todas as dificuldades que com certeza foram apresentadas através de sugestões e indagações então quero mais uma vez ratificar exatamente o nosso parecer do qual foi dado na comissão de Constituição e Justiça e quando veio para cá veio sem nenhuma censura sem nenhum substitutivo que eu quero agradecer ao deputado João Magalhães da forma que nós aprovamos trabalhamos muito durante uma semana para dar sua juridicidade para dar um momento para caminhar nesta Assembleia Legislativa o deputado João também recepcionou o nosso parecer então eu quero secretário em primeiro lugar agradecer muito a paciência que o vossa excelência tem seu conhecimento pronto pleno nesse projeto nós sabemos que é importante sim esse debate com tantos deputados que aqui vieram eu estive também semana passada aqui participando da audiência pública proposta é importante debater e todas as suas declarações tanto pela imprensa falada por escrita realmente sempre foi numa mesma linha de seriedade de pedir essa Assembleia que pudesse analisar o conteúdo com responsabilidade num debate amplo num debate como sempre fizemos então eu fiz questão de voltar após a nossa comissão temos ainda amanhã deputada Celise está aqui secretária nossa comissão ela analisou mais de 800 projetos estamos ter quase 900 a mil projetos estamos encerrando nunca ser nunca durante todo esse caminhado de 20 anos nunca deputado João Magalhães a nossa comissão de construção de justiça teve tão presente nas demandas dos parlamentares hoje aprovamos um apec do deputado Noraldino Júnior da deputada Laura Serrano que o projeto é importante do deputado Sargento Rodrigues uma pauta muito presente a participação dos deputados tem sido muito eficiente e sem dúvida alguma proativa de matérias importantes como também do nosso governador dos nossos secretários dos nossos presidentes do tribunal de justiça tribunal de contas então nós estamos aí com toda sinceridade com a missão praticamente aí muito tranquila e receber vossa excelência nesse final de momento de esclarecimento é muito importante então quero agradecer muito a sua honrosa presença desde o primeiro momento que aqui vossa excelência teve eu pude gravar bem a sua seriedade na condução das tratativas demonstrando a preocupação financeira do estado vossa excelência nunca escondeu disso de ninguém absolutamente foi muito transparente e quando encaminhou o 1205 como também o 1014 como a recuperação fiscal que nós vamos debater com tantos outros projetos absolutamente vossa excelência sempre esteve muito tranquilo demonstrando que a responsabilidade é nossa é do parlamento mineiro e principalmente nesse projeto tão aguardado por todos nós então eu quero parabenizar vossa excelência também o grande responsável por tudo isso dentro desse contexto desse debate da presença de todos os servidores que aguardam com certeza recursos aí para o dia a dia do 13º seus salários isso que é importante então eu quero muito mesmo sinto muita vontade dizer a nossa satisfação porque vossa excelência nunca deixou de comparecer aqui na casa nas comissões todas para esclarecer pontos importantes então eu fico muito feliz deputada Laura de nós estarmos aqui nesse finalzinho aí desse encaminhamento desse projeto que eu tenho certeza irá merecer por parte dos nossos colegas aí na quarta-feira a sua aprovação para que depois vossa excelência inicie as suas tratativas conhecidas pela sua inteligência pelo seu conhecimento a respeito das perguntas que lhe foram feitas hoje no início dessa audiência a hora o dia de pagamento eu tenho certeza que vossa excelência não me dirá esforços porque estamos agora entregando com certeza um instrumento legal jurídico pronto para que vossa excelência possa também advogar a causa do povo mineiro junto com outros órgãos tão importantes para todos então fica aqui o meu agradecimento e a minha homenagem a vossa excelência na forma como sempre esteve aqui no parlamento mineiro muito obrigado Deus abençoe concedo a palavra a deputada Celis Laviola obrigada presidente esse debate se estendeu as dúvidas foram muito bem esclarecidas eu quero pedir desculpa porque nós tivemos nos ausentar para complementar uma pauta da constituição e justiça mas sempre atentos e acompanhando ainda de lá essa fala e como deputado Dalmo a minha fala é exatamente para agradecer agradecer a importância que tem se dado ao legislativo a importância de discutir com o legislativo aquilo que nós vamos votar aqui e a seriedade como isso tem sido tratado ainda hoje eu tive com o deputado Noraldino numa solenidade lá no governo e eu falava exatamente disso a diferença de compromisso porque que a gente às vezes se aproxima mais de um governo porque as ideias se aproximam daquilo que a gente busca então o que é falado com seriedade e buscando a veracidade e o momento que a gente precisa fazer isso faz muita diferença às vezes não é o recurso que o deputado tem oportunidade de destinar não é a promessa para frente é a franqueza do momento isso faz toda a diferença então a forma de franqueza a forma de compromisso com que o governo tem agido é que aproxima é que faz com que a gente acredite que estamos defendendo uma Minas melhor e o secretário é parte ativa disso tem vindo aqui e tem nos deixado a par do que realmente acontece sem enrolação isso é muito importante porque a gente passou por processos diferentes aqui nessa casa e que às vezes entendíamos uma coisa que na verdade achávamos e defendíamos e ela não acontecia então hoje a gente lida com uma franqueza que encanta a gente no trabalho político é realmente uma diferença a forma como vem se trabalhando atualmente e eu acho importante a gente declarar a gente às vezes faz críticas é importante mas a gente declarar o que tem de positivo também é importante eu como servidora pública agradeço pela presença do secretário hoje agradeço por esclarecer e para mostrar que nós servidores podemos ter esperança sim e é isso que a gente precisa e é isso que todo o nosso público precisa muito obrigada secretário pelo trabalho muito obrigada ao governo pela seriedade com que vem tratando essa casa deputado Noraldino júnior último orador escrito presidente da comissão de meio ambiente desta casa presidente muito obrigado pela oportunidade não tive como estar aqui desde o início dessa audiência pública porque eu estava com uma agenda algumas agendas no governo do estado com o governador mas eu fiz questão de estar aqui para dar aqui um testemunho que tive a oportunidade de fazer hoje com o governador eu secretário Otto tive como a deputada Selize fez a sua explanação hoje eu tive a oportunidade de falar com o governador o quanto eu aposto nesse governo o quanto eu deposito a minha confiança e o quanto eu vou fazer todos os esforços para ajudar o governo e para confiar no governo não só pelo governador mas porque o governador ele conseguiu montar uma equipe de secretários que transmite uma confiança muito grande para essa assembleia legislativa transmite confiança e respeito é o que o senhor sempre demonstrou para todos os parlamentares e o senhor é um exemplo nisso respeito com a demanda de cada um com a importância devida a cada parlamentar cada um tem a sua base a sua forma de desenvolver o trabalho e o senhor traz a essa casa um grande exemplo um exemplo de homem de bem um exemplo de homem que quer fazer Minas e está se empenhando muito para que Minas saia da situação que ela está e a mim cabe aqui dar o apoio ao senhor não só a mim a grande parte dos deputados tem nesse governo e acredita que é um governo de bem um governo que quer fazer que quer fazer diferença e em relação a esse projeto mais uma vez o senhor vem aqui explicar debater respeitando os deputados tirando as dúvidas então eu faço coro aqui as palavras do deputado Dalmo Ribeiro da deputada Celise da referência que nós que esse parlamento tem com o senhor referência de respeito uma recíproca do que o senhor tem feito com esse parlamento com todas as dificuldades enfrentadas pelo governo a secretaria de planejamento hoje para nós eu falava isso com o governador porque não é secretário somente questão de emendas parlamentares que causa que traz aproximação do governo não as emendas são importantes porque nós sabemos que nós não conseguimos aí pela dificuldade financeira atender a todas as demandas e cada parlamentar tem aí suas prioridades mas acreditar no governo é um ponto muito grande acreditar nos secretários na boa intenção dos secretários na capacidade dos secretários saber que nós temos secretários aqui que não está aqui pelo salário porque o salário é muito pouco e eu tenho certeza que o senhor com a capacidade que o senhor tem com todo o conhecimento o senhor não está aqui por causa do salário não só que está aqui para deixar um legado um legado uma mudança nesse estado e o senhor pode ter certeza que a fala do senhor é para mim eu não posso falar para todos os deputados mas é uma fala que eu levo muito em consideração escutar o senhor escutar as suas ponderações e às vezes mudar de ideia porque eu tenho certeza que eu estou tratando com uma pessoa capacitada de boa intenção uma pessoa de boa índole ético e que quer mudar o nosso estado muito obrigado por estar presente por me dar essa oportunidade de eu deixar esse testemunho aqui muito obrigado sim tem vossa excelência a palavra para considerações finais obrigado deputado Dalmo deputado Celis deputado Noraldino deputado João Magalhães apenas mais uma vez sobre o projeto 1205 sobre os créditos do Nióbio só reprisar os principais pontos então primeiro não é uma operação de crédito é uma venda de ativos o segundo ponto importante o recurso que vai ser oferido a prioridade pagamento 13º de 2019 e a segunda prioridade terminar o parcelamento do salário do servidor obviamente esse termo do parcelamento ele dura por um determinado tempo e para que ele seja permanente nós vamos ter que tomar outras medidas o projeto 1205 foi bem discutido aqui nessa casa tenho certeza que esta casa vai apresentar um substitutivo que é melhor do que o projeto inicial enviado pelo governo algumas melhorias vão ser feitas e obviamente eu não ouvi ainda do substitutivo mas pelo que foi discutido aqui com o deputado João Vitor Xavier deputado João Mangalhães nós estamos de pleno acordo e as melhorias realmente eram necessárias com relação ao valor mínimo eu diria que a principal medida que nós estamos tomando para garantir ou evitar perdas para o Estado é que nós estamos negociando apenas 49% dos créditos que o Estado tem direito ou seja apenas o dinheiro da Codemiga o dinheiro da Codemiga está preservado ou seja 51% da receita está preservado ou seja o Estado ele é partícipe dos riscos com os outros 51% talvez em uma linguagem técnica a gente na verdade está redeando esta operação com as mudanças que a Assembleia está fazendo no projeto está se melhorando a segurança jurídica tanto para o Estado como para o investidor quero mais uma vez reforçar aos investidores também que eles são importantes se os investidores não aparecerem o recurso não vai aparecer que o Estado de Minas com esse novo projeto vai cumprir os seus contratos então isso é importante dizer que esse projeto de lei melhorado visa garantir o cumprimento dos contratos e é claro se os senhores me perguntarem o que era o mundo ideal o mundo ideal era não se fazer nada mas aí o salário do servidor continuaria parcelado e eu não pagaria o décimo terceiro essa é a certeza de não se correr risco nenhum mas esse não é o compromisso do governo a gente tem um compromisso de melhorar Minas e não tem jeito de melhorar Minas se a gente não conseguir pelo menos cumprir um compromisso básico de qualquer empregador que é cumprir suas obrigações trabalhistas que é pagar o décimo terceiro e pagar o salário em dia então é disso que o governo está se tratando e claro a Assembleia vai apresentar o substitutivo que eu tenho certeza que é melhor do que o projeto original e no dia quatro vai discutir e tem toda autonomia meu respeito para isso dia quatro que vai ser votado para fazer mais mudanças que se julgar necessárias até para aprovar ou não aprovar mas mas em aprovando no dia quatro a pressão cai sobre o governo porque aí nós vamos precisar realizar essa operação e o que eu posso dizer para o servidor é que nós vamos fazer de todo o possível para que essa operação se realize ainda esse ano e que a gente possa pagar o décimo terceiro de 2019 em 2019 e que a partir de janeiro do próximo ano a gente consiga encerrar o parcelamento de salários para todos os funcionários do executivo obrigado a todos os deputados aqui obrigado da Assembleia pelo apoio que sempre tem dado ao governo do governador Romeu Zema obrigado secretário Otto Levy em nome do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais deputado Agostinho Patrus e de todos os deputados todos os senhores deputados senhoras deputadas nós agradecemos a sua presença agradecemos a presença de todos os senhores e senhoras e determino a laboratura da Aten e seus trabalhos a todos uma boa tarde e aí Obrigado.